Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 86, hoje vamos falar sobre a vida e a obra de Walt Disney, tenho aqui dois diretores, do meu lado esquerdo tem aqui Ramon Abreu, salve salve Ramon. Tudo bem? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Preparado aí? Estudou a história do Walt Disney? Não estudei tanto assim não, vou falar a verdade, mas assim como eu sou uma pessoa curiosa por natureza assim, eu acredito que eu vou, eu queria entender bastante aí do Maurício, as histórias dele, o processo né, que isso é bem bacana. Maravilha, tem aqui do meu lado direito ele que é ator, jornalista, escritor, músico, Maurício Nunes, o Lobo, salve Lobo. Beleza, tudo bem? Beleza? É multimídia mesmo? Multimídia, faz bolo de pote né, aquelas coisas. É isso? Tipo ator, cantor, faz bolo de pote, faz não sei o que, faz Uber, tudo bem? Cara, ele que acabou de lançar o livro A Árvore dos Sonhos, acabou de lançar? Ah não né, faz um tempinho já né? É, esse ano né, lançou em janeiro esse livro. A Árvore dos Sonhos, a vida e a obra de Walt Disney, que massa, esse aqui já é meu, nem falou que é meu, mas eu já peguei pra mim aqui. Ah, esse você pode, o outro não, quando tá autografado, o outro é autografado. Cara, como que começou essa história aí desse livro, cara? Como começou essa busca aí por entender mais sobre o Walt Disney? Então, na verdade assim, eu sempre tive uma paixão muito, muito grande, assim como vocês tal, pelo Walt Disney e enfim, e quando eu sempre trabalhei como jornalista, quando eu comecei a pensar e falar assim, cara, eu preciso escrever um livro e tal, o primeiro livro que me veio à mente foi exatamente sobre ele, sobre o Walt Disney, mas isso a gente tá falando de coisa há 15 anos atrás, e aí eu falei, não, o cara ainda não tem material suficiente pra escrever um livro sobre esse homem gigantesco né, então assim, eu preciso conhecer mais sobre ele, e aí eu fui estudar mais coisas sobre o cara, fui estudando, estudando, acabei lançando um livro, acabei lançando um sobre ele, acabei lançando outro, outro, e ele se tornou, o que seria o meu primeiro livro, se tornou o meu oitavo livro né, o Walt Disney é o meu oitavo livro publicado. Você tem esse outro aqui também? É, esse foi o anterior, é o ABC do rock, é a coisa mais linda do mundo esse livro, esse livro eu sou apaixonado, esse livro tá bem feitinho. Não, esse livro é lindo, lindo, lindo. Esse eu acabei de dar uma olhada no livro. Lindo, lindo, lindo. Ligue pop, cai bem ligue pop. É, os desenhos são do Daniel Ivanaskas, que é meu parceiro né, então a gente fez junto, ele fez as ilustrações, eu fiz os textos e tal, a ideia do livro, a concepção, e, pô, aí esse livro a gente fez na pandemia né, então foi no meio da pandemia que a gente acabou fazendo esse livro, que tem uma história interessante, porque o Walt Disney era pra ser o primeiro, não foi o primeiro, então ele poderia ser o sexto ou o sétimo livro, falei, porque aí eu já tava estudando. Você já foi emendando outros? Foi emendando porque eu queria conhecer muito, cara. Eu tenho uma bibliografia dentro do livro, eu coloco atrás uma bibliografia, pra você ter uma ideia, cerca de 40 livros que eu li sobre ele, tudo gringo né, porque no Brasil só tem um assim, lançado mesmo no Brasil, que foi o Triunfo da Imaginação, que eles traduziram, e eu sempre brinco, sempre comento aqui que o Emílio do Pânico, quando eu fiz agora o Pânico recentemente, ele até falou desse livro que ele tem, ele falou, pô, mas esse livro é chato pra cacete, porque é grande, né, é um livro grande, ele realmente é um livro cansativo, você tem que ser muito, muito fã. Você falou que tava a fazer supino com o livro. Tava a fazer supino, porque ele é pesado, eu falei, dá pra malhar com o livro, eu falei, pô, como eu gosto muito, sou fã, evidentemente que eu li o livro inteiro e tal, mas eu coloquei na bibliografia outros títulos, porque eu devorei mesmo várias obras sobre o Wall e muitas outras obras de pessoas ligadas a ele, né, então por exemplo, eu li a biografia dos Irmãos Sherman, eu li a biografia dos Nine Old Men, então assim, eu tive que ler várias outras coisas pra tentar entender a mente desse sujeito, né, e como que ele chegou até ali. E aí, quando a gente, eu pensei, falei, pô, agora eu vou fazer o livro e tal, era 2019, que eu tava fazendo várias viagens também, né, pra conhecer pessoas sobre o Disney, lugares, e 2019, a gente fez um tour muito, muito interessante, até, pra avisar a galera, quem tiver curiosidade, eu te passei até hoje, tem um canal no YouTube pequenininho, que é o Lobo Mochileiro, e lá tem alguns vídeos que a gente fez exatamente dessa pesquisa, e é bem legal. Então eu fui pra Marcelino, que é a cidade onde o Walt foi criado, muitas pessoas se enganam, né, eu vi várias vezes, até o Brasil Paralelo aí comeu bola várias vezes falando que o Walt Disney nasceu, não, ele não nasceu em Marcelino, o Walt Disney nasceu em Chicago, inclusive eu fui na casa onde ele nasceu, e ele foi criado, a infância dele, né, ele passou ali dos quatro aninhos de idade aos nove em Marcelino, e se tornou a cidade da vida dele, né. Na Fazenda. Na Fazenda. E aí eu fui exatamente na Fazenda Disney, conheci a Kay Mallins, que é a fundadora do Museu Walt Disney, e que muito me honrou fazendo o prefácio do livro, é dela, que é emocionante, essa é a coisa mais linda, cara, eu fiquei bem emocionado mesmo, pra mim é uma honra. E lá, cara, eu acabei pesquisando amigos dele, por exemplo, a mãe dela foi sócia do Walt Disney num projeto, então pessoas que tiveram conexão com ele, depois eu fui pra São Francisco no Museu da Família, aí conheci as pessoas ligadas à família, ligadas a ele. Quando eu tava com tudo isso na mão, já falei, beleza, agora falta só fazer os parques do Oriente, que eu nunca tinha feito, o resto eu já tinha feito tudo, entrei num estúdio de Burbank e tal, veio a pandemia. Aí eu falei, puta, vou dar um break, não vou fazer agora, vou esperar. E aí a gente lançou o ABC, acabei fazendo o ABC com um amigo, e depois o Toca do Lobo, que é um outro livro que eu lancei, e por fim, eu falei, cara, eu acho que já tem material suficiente, acho que já dá, não precisa ir em parque, porque o livro, só pra curiosidade das pessoas, ele conta a história do nascimento do Walt até a morte. Então, os parques, na verdade, os parques posteriores, eles nem são tão importantes na obra, porque o Walt Disney não teve contato nenhum, então eu sempre divido muito bem o artigo, eu brinco, o O e o A, então assim, eu falo sobre o Disney, então eu gosto do Disney, né, então o livro não dá, então não é sobre a Disney, é sobre o Disney, então a Disney é muito gigantesca, existem várias coisas pra se falar, óbvio que eu estudei, que eu gosto, que eu acompanho, a gente pode discutir sobre qualquer tema aqui, que é evidentemente que eu me aprofundei pra falar sobre o que eu gosto, mas o livro não, o livro é sobre o Walt Disney, se você quer saber sobre esse sujeito, você vai saber em detalhes o que esse cara fez desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, e posso garantir, é muita coisa, velho, é muita coisa, entendeu, não foi só o camundongo e um parque de diversão, é muita coisa. Voltando um pouco aí na história, o que que te levou, né, qual a sua relação lá na infância, muito provavelmente, pra você, cara, ficar com isso aí, pô, um dia eu vou escrever o livro, isso veio depois, qual que é a sua relação com a Disney de infância? É, foi de infância, por exemplo, como eu sou um idoso, eu sou de 71, então assim, cara, essa, na década de 70, né, então a gente tá falando do Brasil, tá, não tô falando dos Estados Unidos, porque o Walt Disney já tinha morrido, mas no Brasil, a gente tinha, pô, Clube do Mickey, tinha várias coisas assim, e Disneyland, né, o parque e Disney World, era algo impossível pra gente, praticamente impossível, até finalzinho dos 80, 90, pô, cara, o cara ir pra Disney, o cara tinha que ser muito, muito, muito rico, muito assim, era algo realmente impossível, então eu ficava só no sonho, então meu pai me alimentava muito com livros, muito livro, sempre gostei muito de ler, e sempre da Disney, então eu tinha vários livros de histórias, por exemplo, todas, eu tenho um, eu lembro que ele tá até hoje em casa, é bem antigo, tem um, uma mini enciclopédia, que são quatro volumes da Disney, então é sobre natureza, sobre aventura, sobre animação, e eu sempre devorava aquilo, mas assim, completamente apaixonado, e a figura dele, porque atualmente poucas pessoas falam dele, a figura do Walt Disney, pra geração atual, praticamente não existe, muita gente vai no parque, não sabe nem, por que que é o Walt Disney? Ah, porque tem um cara que chama o Walt Disney, porque ninguém nem sabe, é, porque ficou apagada com, antigamente não, porque antigamente ele tinha, quando ele, como ele tinha programa na TV, e como o próprio Clube do Mickey aqui, às vezes tinha trechos ele apresentando, então você tinha a figura do americano em si, que era a figura do tio Walt, né, que era o carinhoso, era o tio que todo mundo queria ter, então você tinha aquela marca, né, depois foi sumindo, com o tempo foi sumindo muito, então as pessoas não tem muito esse contato que no passado tinha, então era o meu fascínio por esse cara, daí eu falei, pô, quem é esse sujeito, velho, pô, ele é muito gênio, né, é mais ou menos parecido, guardadas as devidas proporções, que eu até tive com ele ontem, que é muito meu amigo e muito meu orgulho disso, que é o Maurício de Souza, é praticamente, a visão que a gente tem do Maurício, hoje, né, eu vi ontem, cara, eu tava com ele fazendo um evento, pô, criançada, adulto, ficam tudo doido quando ele passa, porque ele tem aquela imagem, é a figura do Maurício de Souza, a aura, exato, o Walt Disney era isso, então eu digo assim, como o Walt Disney faleceu já há muitos anos, isso vai se apagando, naturalmente, né, e infelizmente, vai se apagando e tal, e eu falei, pô, eu quero muito escrever sobre esse cara e tal, eu precisava, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer, e você falou da infância, então aí na infância eu tinha essa paixão louca por ele, e acho que o fator principal que ficou impregnado e nunca saiu assim da mente, tinha um restaurante, cara, na Praia Grande, assim, pizzaria, sei lá, e acho que o cara tinha muita grana, e ele ia para a Disney e tal, e ele pregava fotos, cara, fotos no restaurante, e eu era muito garotinho, se a gente tá falando em 78, por aí, 79, cara, tinha meus 7, 8 aninhos. Ramon tava na cena, isso aí? Eu sou de 7, 5. Tamo quase ali. Eu até se falou isso, eu me lembrei na época de clube de leitura que tinha na sala de aula da escola, sempre ficava a dúvida entre o, ia ser o grupo Monteiro Lobato, o nome do clube de leitura, seria Monteiro Lobato ou Walt Disney, era muito louco. Puta, cara, não, sensacional, você deu um ótimo exemplo agora, porque você vê, mesmo Monteiro, né, cara, com o tempo, infelizmente, também vai se apagando, você pega uma garotada, sei lá, você pega um menino de 8 anos, você fala Monteiro Lobato, não sabe quem é, cara, não sabe nem, talvez nem Emília, talvez nem Sinto Pica-Pau, ela fala, você tá exagerando, eu não tô exagerando, cara, porque sumiu, não tem mais. Mudaram, né? Mudaram. Então, assim, é muito difícil você, por isso que o Maurício, nesse ponto, eu falo, cara, é um herói, porque é difícil você manter esse tempo, tanto tempo, entendeu? Você fala que foi o que o Walt Disney fez, então você fala, pô, o cara conseguiu manter esse tempo todo, e esse cara, eu ficava apaixonado olhando as fotos, sonhando, porque não queria, evidentemente, porque não tinha condição, e fala, pô, que mundo mágico deve ser isso aí, que mundo louco e tal. E eu fui a primeira vez, foi em 93, ou 94, perdão, foi em 94, cara, eu trabalhava numa multidão, eu trabalhava na Bauchilombe, né, na gente de contato, tinha um cargo bacana lá, era executivo e tal, ganhava uma grana legal, solteiro, falei, pô, cara, vou encarar e não vou querer ir pra lá. E é aquela coisa mágica, né, cara, pô, quando você chega ali, né, que fala assim, ah, eu acho idiotice, você fala, velho, cada um, cada um, irmão, quando eu cheguei ali, pra mim, me remeteu muito à infância, pô, eu não vou mentir, eu me emocionei sim de ver aquilo, entendeu? Lógico que você se emociona. Quando eu vi a entrada, né, com aquele Mickey lá no meio das flores, pô, eu lembrava da foto, né, meu, que tinha nos livros que eu tinha, eu falei, cara, que doido, porque o mundo passou a ser pequeno, né, porque pra mim era uma coisa impossível, assim, e aquilo passou a ser pequeno, o Walt Disney acabou se tornando mais meu vizinho do que eu imaginava, pô, agora eu tô aqui, agora eu vim, né, eu vi como é. Então, assim, e com o tempo crescendo e tal, ficou isso na mente, eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa pra esse cara, exatamente pra tentar, de alguma maneira, manter a imagem desse cara e manter quem foi esse cara, porque pode ser, como já está desaparecendo, com o tempo some. Eu vou dar um exemplo aqui, básico, assim, que muita gente pode ficar chateada, eu tenho um, eu sigo um grupo que é, eu amo a Disney e tal, e tem uma galera legal que gosta muito do Walt Disney, mas assim, sem chute nenhum, tá, 98% ou 99% tá cagando pra quem foi o Walt Disney, eles gostam do parque, eles não querem nem saber quem é o cara, então assim, e pra mim é triste, eu fico, eu falo, pô, velho, as pessoas tinham, não tem, pô, é meio triste, sabe, você falar, caramba, um cara tão genial, tão brilhante, cara, pô, uma das maiores personalidades, né, do século XX, assim, discutivelmente. É bacana ver como ele pensava, que eu acho que foi onde você acabou indo. Nessa coisa do parque, como que foi? Ele, ele planejou tudo antes de morrer ou aconteceu naturalmente? Como que foi isso? Qual parque, você fala? Das coisas dos parques e tudo mais, porque parece que ele antes, ele morreu e aí que depois fizeram os parques. Não, 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 o primeiro parque, não, foi ele, né, ele morreu em 66, aí é o outro, aí, foi em 55, então assim, tanto que ele tinha, pra você ter uma ideia, o primeiro parque foi o Disneyland, ele era tão apaixonado que, pô, ele vivia no parque, ele tinha um apartamento no parque, dentro do parque, até hoje tem, né, e eu tive o prazer de conhecer o apartamento, de entrar no apartamento, que, cara, sensação assim, não, foi sensacional. Mas ele tinha algum plano de legado, tipo assim, ah, se eu morrer, que continuem, ou como era isso, ele fez algum plano pra isso? Não, porque era o seguinte, o Walt Disney, como todo gênio, como todo homem atuante, ele nunca pensou que ia morrer, então assim, tipo, ele nunca pensou nisso, então, pô, cara. Mais de 65 anos, né, exato, na ideia dele, ele falou, porra, cara, eu tenho muita coisa pra fazer, tanto que, puxando pro parque, você falou, por exemplo, o Disneyland, tudo bem, porque foi ele, mas o Disney World, né, que é o que a gente conhece, que é o de Orlando e tal, esse era um projeto dele, mas não era um parque, ele tinha um projeto que, são muitas facetas que o Walt Disney surfava ali, bem, uma delas, pra você ter uma ideia, era exatamente a parte de planejamento e construção de cidades, então assim, na ideia dele, cara, ele queria construir uma cidade nova, porque quando ele fez o monorail, que a criação também veio da, quando eu falo criação, né, não é que o Walt Disney era um cientista, não, mas ele estava sempre à frente do projeto, então ele contratava as melhores pessoas possíveis. É, um produtor, né? Exatamente, pra executar o projeto que ele tinha em mente, então todos esses projetos... Ele idealizava os... Idealizava, a multicâmera, né, que revolucionou o cinema, todos são projetos dele com pessoas evidentemente competentes para tal. Que não tinham mérito, né? Que não tinham mérito nenhum, é ele. E aí assim, pô, quando ele fez o monorail, fugiu o autor do, meu Deus, agora fugiu o autor do livro Alder, que branco que me deu, meu Deus, foda-se, não vou lembrar, não vou lembrar, não, mas é um autor bem, 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 mega, ultra famoso, e chegou pra ele na época e falou, pô, por que você não se candidata, cara, a prefeito de Los Angeles? Porque, pô, você construiu um parque que funciona, que tudo é maravilhoso e tal, aí ele falou, eu não preciso ser prefeito de uma cidade se eu já sou rei do meu reinado ali, né, no meu parque, da minha própria cidade, só que ele ficou com aquilo na cabeça, ele falou, pô, pensando bem, eu acho que eu posso pensar em algo, né, mais pro futuro e tal, e a ideia dele era o Epcot Center, mas não o Epcot que a gente conhece hoje, a gente conhece o Epcot Center como uma grande feira mundial, né, com vários elementos lá de tecnologia e tal, na ideia dele não, era uma cidade mesmo, no livro eu detalho muito isso, cara, toda a história, ele construiu realmente uma cidade, ele tinha um projeto de uma cidade, era isso que ele ia fazer. Cidade perfeita. Cidade perfeita, exatamente, tinha aquela lança igual a Colmeia, né, então você tinha aquelas divisões, então, por exemplo, as escolas e tal, ficavam na região ali central, aí do lado ficavam as empresas, a população ficava mais afastada, e a coisa que era mais interessante é que os carros, no projeto dele, na cidade dele, todos os carros, era como a gente conhece o metrô, seriam subterrâneos, túneis, porque em cima, eram só pedestres, só pessoas, e aí o cara tinha umas ideias assim, genéias e tudo fundado, não era que assim, veio da mente dele, eu cito lá várias referências bibliográficas dele mesmo, das coisas que ele tava lendo, que ele acompanhava e tal, que ele gostava muito disso. Quando ele veio a falecer, em 66, e eles já tinham comprado as terras em Orlando, ele, enfim, o cara morreu, como é que vai ficar o projeto? Aí o Roy Disney, o irmão dele, que sempre acompanhou ele a vida inteira, ficou com a pista na mão, falou, puta, agora eu tenho que fazer alguma coisa e o meu irmão vai matar se eu não fizer, onde quer que eu encontre ele depois, eu tô ferrado. E aí resolveu fazer o parque, que foi o de Disneyland. E é uma história bem interessante, porque o Roy não era um homem de frente, era o cara das finanças, não era um cara como o Walt Disney, tanto que ele se dava muito bem por isso, o Roy era o cara das finanças, segura a bronca, e o Walt Disney é o cara da frente. Dividia bem assunto. Dividia muito bem, e ele assumiu, cara, pra surpresa de todo mundo, porque não era o perfil dele, ele não tinha nenhum perfil na cena, ele assumiu, literalmente por a mão na massa mesmo, porque tem várias fotos dele lá no meio dos caras, no meio do barro, fazendo as paradas, porra, cara, o cara conseguiu, quando inaugurou a Disney, primeiro de outubro de 71, no ano que eu nasci, mais uma paixão, quando inaugurou, cara, ele morreu em outubro, ele morreu em dezembro, que louco isso, cara, morreu dois meses depois, e na inauguração o cara falou pra ele, poxa, mas o que te levou a largar a sua vida de certa forma mais reservada, mais tranquila, pra encarar um desafio desse? Ele falou, cara, porque o meu medo é eu saber que eu vou morrer e vou encontrar meu irmão em qualquer lugar desse e ele vai me perseguir pela eternidade. O que você fez com o meu parque? O que você fez com os terrenos? Então eu já cumpri minha parte. Então assim, aí fez o Magic Kingdom, e aí depois eles começaram a construir os outros, aí já foi... Aí virou um outro negócio, outra história. Tanto que o Epcot foi só depois de 10 anos que inaugurou, e já era uma outra possibilidade, já não tinha mais nada a ver com cidade. O que tá mais próximo da cidade, também guardadas as infinitas proporções, é o bairro ali de Celebration lá que tem e tal, que é um bairro próximo da Disney e tal, ali pode até ser, pô, o Walt Disney pensou em alguma coisa ali próxima e tal, mas a ideia dele ia muito além daquilo ali, muito além daquilo ali, entendeu? Agora pra galera que não faz a mínima ideia, né, molecadinha de hoje em dia, qual que era a grande dificuldade de você produzir animação na época que ele começou a produzir? Como que era essa história? Primeiro que assim, cara, quando ele começou, começou, a animação tava engatinhando, então quase ninguém... Você tinha o Fletcher, né, que fez o Popeye, Bat Boob e tal, que acho que era o único estúdio ali na época que ganhava uma grana, que conseguia fazer, e o Walt Disney ainda era um garoto tentando essas coisas ainda, né? Tinha o Gato Félix já, né? Tinha o Gato Félix, tinha o Gato Félix, tanto que, curiosamente, o primeiro personagem do Walt Disney, que poucas pessoas sabem, é um gato, né? O primeiro personagem dele foi o Julius, que era um personagem que ele colocou no Alice Comedies, né, das comédias de Alice e tal, que foi a primeira produção dele, que misturava desenho com animação, e o Gato, que foi o primeiro desenho que ele fez de personagem, era o Julius. E depois, anos depois, eu vou voltar ao que você falou, mas anos depois, quando ele fez o... Se você olhar bem, o Oswald, tem muito a ver com o Félix, né? Porque é muito... Se você olhar o formato, o desenho é muito parecido. É uma concorrente ali. É, porque era o que tava vingando, né, cara? Na época, aquele tipo de desenho arredondado, que hoje virou a marca da Disney, né? O Olhão. Exato, a Disney que faz os desenhos arredondados, mas ali aquilo já tava pegando a própria Batbull, né? Se você olhar pra ela, já é, já é arredondo e tal. E aí o Walt Disney começou, cara, eles faziam, né? Obviamente que desenho ele já fazia desde criança. Mas quando ele começou profissionalmente, eles faziam desenhos de anúncios. Anúncios de revista, de jornal e tal, eles faziam os desenhos. Publicidade, né? Publicidade. E eles que desenhavam ele e depois o que se tornou o sócio dele. E o grande homem por trás, né, da obra do Walt Disney, que é o Obi-Aurix, que é o verdadeiro criador do Mickey, né? O Disney, na verdade, teve a ideia, elaborou, mas quem desenhou, o desenho que a gente conhece é a mão. É, a mão é do Obi-Aurix, né? Também é um detalhe que muita gente sabe, mas também tem muita gente que nem desconfia. Acho que foi o Walt Disney e não foi. O desenho mesmo, na verdade, seja dito. Fala que ele foi traído também depois, né? Ele foi traído com o Oswald, né? Ele não foi traído. Na verdade, foi um problema de contrato, uma cláusula contratual. Quando eles criaram o Oswald, o coelho, né? Porque, só pra gente voltar um pouquinho, primeiro, eles montaram uma empresa de publicidade. Os dois, Aurix e Disney, era o nome da empresa e tal. Só que ambos não eram muito bons com negócios, assim. Então, eles eram bem... Então, acabaram quebrando. Básico de artista. É, básico de artista. Aí, o Walt Disney teve a grande sacada de fazer o Loth & Grunt, que era aquelas... Eles faziam as animações, pegavam, tipo, o Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela e tal, e faziam umas paródias em cima daquilo lá e lançavam aquele desenho como uma paródia e tal. E aí, ele montou o estúdio, que eu até fui conhecer também, não existe mais, mas existe o prédio. O prédio até hoje tá com as pinturas e tal, que fica em Kansas, que é o Loth & Grunt. Aí, ele montou esse estúdio, foi onde eles começaram a produzir alguns desenhos e tal, e ele fez essa... O que eu tô te falando que é o Alice Comedies, né? As Comédias de Alice, que foi a sacada de misturar o desenho com o ator, né? Com o live action. Porque antes, o Fletcher fez isso aí com o palhaço Coco. Então, o que que era? Ele teve a manha de pegar o palhaço e colocou o palhaço, saía da mesa, né? Eles estavam desenhando, o palhaço saía da mesa de desenho e ia circulando pelo ambiente. Então, eles conseguiram colocar o desenho no mundo real. O Disney teve a sacada, falou, vou fazer o inverso. Eu vou colocar uma pessoa real no mundo dos desenhos. Fez com uma colagem ali, né? Exato, aí ele catou a Virginia Davis, uma menininha de 4 anos e tal, e falou, meu, vai ser minha atriz principal, vou fazer isso. E começou a criar esses desenhos. E isso funcionou muito, cara. Tipo, pra época, entendeu? Tipo, o cara colocava a garotinha ali, então cada sonho que ela tinha, ela ia pro mundo. Junto com o Július, com o Gato, aí tinha vários personagens. Inclusive, foi quando surgiu o Pete, que é o Bafo de Onça, que é o primeiro vilão do Walt Disney, é o Bafo de Onça. Foi nessa época. Só dar um recado aqui, pra quem tá só ouvindo Spotify, assiste no YouTube também, porque a gente vai colocar todas essas imagens aí. E aí você vai poder acompanhar o que a gente tá falando. Pô, muito bacana, muito bacana. Se prepara, edição. Tô dando trabalho pros caras aí, ó. Puta merda. Mas aí eles fizeram esse negócio, então aí surgiu a ideia, né? Eles começaram a distribuir com uma produtora tal, distribuidora, perdão, Alice Comeds. E aí ela teve uma sacada, porque ela foi a mulher responsável, a Margarete foi a mulher responsável pelo sucesso do Gato Félix. Porque quando venderam o Gato Félix, ela era da Warner, quando foram vender, a Warner não se interessou. Só que ela era uma pessoa que tinha boas ligações ali, um network bacana. E o cara falou, meu, você não quer pegar esse gato, cara? Eu acho que isso aí vai dar certo. E deu na mão dela. E ela acabou se tornando uma mega ultra distribuidora, assim, ferrada. E ela falou pra ele, pô, cara, faz um personagem. Tipo, Félix, entendeu? Que vai vingar mais. E aí eles, pô, o que nós vamos fazer, né? Tipo, gato já tem muito. Aí, puta, o que a gente vai fazer? Aí veio a ideia do coelho. Vamos fazer um coelho, cara. Aí fizeram o Oswald. E o Oswald acabou fazendo sucesso, que era uma coisa muito Buster Keaton, né? Tanto que o primeiro filme é praticamente um remake no desenho de um curta do Buster Keaton. E aí eles pegaram e fizeram. E quando a coisa começou a dar muito certo, vem a história da traição. Quando começou a dar muito certo, cara, eles estavam ganhando muito pouco. Porque eles trabalhavam a um preço muito baixo, cara. Era uma norma ali do all these. Era sempre colocar o menor preço possível pra eles conseguirem o trabalho. E aí ele falou, pô, vou conversar com ela pra mudar isso aí, ver se aumentava. Só que ela tinha casado e o cara era um puta escroto, assim. Todo mundo odiava esse cara no meio mesmo. Era um escroto, assim. E era o cara que tomou conta e falou, meu, não vai rolar nada. Quando o Disney chegou lá pra pedir o aumento, o cara falou, não, não vai ter aumento. E é o seguinte, você também não vai ter mais você. Não preciso de você. Ele falou, mas assim, não, a gente tem uma equipe aqui agora que vai fazer os desenhos. Você não precisa mais de você. E mandou ele embora. E ele, pô, mas é meu. Aí o cara mostrou o contrato. Não leu, sabe aquela linhazinha pequenininha que você... Putz, esqueci de ler. Tava lá. Porque o personagem era da Universal. Não do Walt Disney Studios. Então assim, puta, ferrou, velho. Aí eles perderam isso. E aí tem aquela história romântica. Que ele tava no trem voltando com a Lílian, com a mulher dele. E no trem ele criou o Mickey e tal. E fez. É linda essa história, é romântica, bonita. Mas na verdade não foi bem assim. Na verdade ele voltou putaço. Isso a própria Lílian conta no livro da Diana, da filha. Ela fala que a mãe diz que ele voltou muito puto no trem. E dizendo que jamais trabalharia pra alguém. E jamais ia depender de alguém. Que ele ia depender dele. Só não queria mais saber de ninguém. E muito bravo. E que ele precisava criar um personagem. Então ele realmente tinha na mente uma ideia de desenho. Que era o primeiro do Mickey, que era do avião lá. O Crazy Plan. Só que precisava criar o personagem. Aí quando ele voltou, a galera que traiu ele na verdade foram os animadores. Que foram pro lado do cara que ia bancar. Menos o Ruby Arrox, que era parcerão. Esse ficou. Aí quando ficou, ele grudou o cara e falou. Meu, precisamos fazer um personagem assim assado. E deu as ideias. O Ubi começou a criar. E isso é muito interessante. Porque no museu do Walt Disney, da família, lá em São Francisco. Que é o maior museu que eles têm. Tem esse desenho até hoje. É o primeiro desenho. É, e eu achei legal. Por quê? Foi muito honesto. Porque lá, pra qualquer pessoa que fala. Ah, isso é mentira. A própria família hoje reconhece que foi o Ubi Arrox. Então tem o desenho original. Feito por ele. Dividido a página em quatro. E fez quatro Mickey bonitinho. Até tem essa foto. Acho que eu postei no... Que legal. E aí tá lá, colocou. Então assim, tipo, porra. Daí os caras começaram, não é meu? A fazer, entre aspas, sucesso. Porque começaram a vender o Mickey numa dificuldade absurda, imensa, pra competir com os caras maiores. Mas enfim, destino é destino, né, irmão? Bateu a mãozinha de Deus ali no cara e a coisa vingou. E tipo, o Mickey explodiu, né? Mas fala da dificuldade técnica que era na época, produzir animação. Então, cara, a técnica é porque era o seguinte, né? Primeiro que os caras não tinham nada. Então tudo que a gente tá falando aqui, vale lembrar a galera, que era tudo feito na mão, né? Então, por exemplo, se você pegar... Isso é 1900 e... Isso, o Steamboat Willie, por exemplo. Ah, o Steamboat Willie, que é 28, que foi o desenho mais clássico do Mickey, que foi quando ele... Walt Disney também inventou isso, né? Então assim, já que a gente... Lembrando que sempre que a gente fala que inventou é porque ele era o cara à frente do projeto. Certa coisa, a ideia era dele e ele contratava as pessoas certas pra fazer. Então foi o primeiro desenho da história a ter o som sincronizado. Que inclusive virou hoje o logo da Disney, né? O Mickey lá... Subiando, né? E aí eles... Pô, pra fazer isso aqui era a mão. Então você imagina, o Obi-Wan era considerado o desenhista mais veloz da história. Isso até hoje. Todos os animadores amam esse cara. Porque ele era muito rápido. Então dava uma média de mais ou menos 700, 750 desenhos. O cara fazia isso num dia. Quantos quadros era pro segundo, né? 24. 24? Não era 24? Acho que não. Acho que devia ser 12. Devia ser 12 menos, não sei. Porque não fica muito rápido. Eu acho que não. Por ser animação, eu acho que 12... Se bobear até 8, cara. Porque é muito batidinha. Ah, não. Ah, não, não, não. Entendi. É, não. É que talvez é o seguinte. Não, que talvez é o seguinte. O que você tá falando é que pode ser... Isso fica mais pra frente. Por exemplo, Branca de Neve dá pra ver bem. Tem muito desenho, por exemplo, que são praticamente o mesmo desenho. Ele muda só... A interpolaçãozinha. Exatamente. Dá uma média de sonorismo. Por isso que eles tinham... Nesses desenhos, não, o que o cara faz sozinho. Sim. Mas, por exemplo, no Longa tinha os in-betweeners, né? Sim. Que era aquele cargo do cara que fazia só essa parte. Só vai retocar. É, o cara fez os principais e o cara vem fazendo. Exatamente. Quadro-chave e aí tem os caras que fazem... E só faz ali, entendeu? Então isso pode ser. Porque no museu, volto a falar desse de São Francisco, tem uma parede, cara, inteira com os desenhos do Stimbaud Twillie. Pô, é frustador, cara. Porque você vê assim um monte e fala, meu, é muito foda o cara fazendo aquilo ali. E o mais difícil, né? Ninguém tinha feito até então a sincronia. Então você imagina, como desenhista, o cara fazer o Mickey assoviando. Puta, muito foda. Então eles cataram a música, né? Que eles queriam tal. Pô, e o Ebi Orgues tinha que fazer detalhe por detalhe. Ou assobiu. Então assim, cara, é muito gênio. Já devia ser precário a questão cinematográfica, né? A imagem que o cara tem ali pra trabalhar em cima. Imagina. O cara converter isso. Não, tudo. Não tinha nada. Isso que eu tô falando. Pra você ter uma ideia, quando eles estrearam, entre aspas, pra eles, pra ter uma ideia de como seria aquilo, pra depois contratar a equipe de fazer o som, pô, eles colocaram um lençol, lençol branco, na casa do Walt Disney, meteram um lençol branco, rodava o filme ali com o lençol, o Walt Disney fazia os efeitos, especiais e outras coisas, e dois caras da banda faziam a música, ao vivo, ali, só pra entender como era. Como que seria a dinâmica. A dinâmica. Exatamente. Falar, puta, funcionou. Porque eles queriam ver. Então na plateia, tava a Lilian, né? A mulher do Roy, a mulher de um dos outros caras lá. Pra sentir o clima. Pra sentir o clima, pra entender o que era aquilo. Tanto que quando... Hoje é difícil pra galera compreender isso, mas você imagina quando isso foi pra primeira vez pro cinema. Então assim, meu, chocou. Mágica, né? Tanto que o Chaplin, que era o ídolo do Walt Disney, acabou invertendo os papéis. Acabou ele se tornando fã do Walt Disney, declarado até o fim da vida do Walt Disney, amigo do Walt Disney, parceiro do Walt Disney em vários projetos. Demais. Você fala, cara, porque ele ficou encantado. E nessa época ele era um dos maiores produtores do cinema. Era o maior. Ele tinha um estúdio, né? Então assim, o Walt Disney babava, ficava passando em frente ao estúdio dele, sonhando um dia... Porque era engraçado que o Walt Disney, quando o garoto, ele ganhou três concursos imitando o Chaplin. Então ele imitava o Carlitos. Então assim, ele era muito fã. Ele já tinha abandonado a escola nessa época aí? É, na verdade assim... Ele abandonou com 16. Não, é. Na verdade assim, porque o problema... A família do Walt Disney, né? Então ele tem uma irmã, quatro irmãos, então cinco homens. E o pai, né? O Elias, sempre foi um cara meio severo, assim. Então era um cara meio difícil de lidar. E ele, muito sério, sabe, cara? Pô, não bebia, não fumava, era todo... É, 1800 e... É, isso que a gente tá falando, vai, do Walt Disney, a gente tá falando dele trabalhar duro, pesado. Vamos falar que foi em Kansas e tal, que foi em 1910, 1910... É, o pai dele devia ser em 1870, sei lá. Que ele tinha cerca, sei lá, vai, de 10, 11 anos. Então quando ele tava na fazenda, a vida era boa. Porque ele ficava brincando com os animais e tal, era... Pô, quando eles foram pra Kansas, cara, era um moleque de 9, 10 anos de idade, entregando o jornal 3 e meia da manhã. Então assim, porque o pai comprou uma distribuidora de jornal, metiu o moleque pra entregar o jornal, e assim, cara, triste pra caramba, porque ele entregava... Ele tinha que entregar de manhã, então eles acordavam às 3 e meia, entregavam até às 6 da manhã, todo mundo tinha que ter o jornal. 7 e meia ele ia pra escola, e quando voltava ele e o Roy, uma hora, meio dia e meio e tal, descansava um pouco e duas horas ia entregar a parte da tarde do jornal, porque tinha duas edições, né, diárias. Pô, louco. Então assim, meu, ele dormia na sala de aula. Então tem uma coisa que ele fala muito interessante de professor, que poucos professores compreendiam isso e o tratavam muito bem. Uma delas, por exemplo, que compreendeu esse lado dele e sempre tratava ele bem, porque o nego fala de bullying, imagina o bullying que o cara sofria, o cara dormia na escola, cara, o cara dormia na sala, e as crianças não entendiam por que ele dormia. E essa professora, cara, ele foi amigo da mulher até o fim da vida da mulher. Inclusive ia apoiar com grana, ajudar, então assim, meu, o cara era uma puta cara, gente boa demais, assim, com as pessoas que ele gostava. Que nego ia falar, ah, mas ele trabalhando era um carrasco. Cara, ninguém é 100% bom nem 100% mal. Ele, no geral, era um puta cara, gente boa demais, porque mesmo quando ele morreu, todos os caras trabalhavam pra ele, todos choraram muito e falam até hoje. Se você olhar qualquer documentário de ex-funcionário, todos falam, meu, esse cara era espetacular, velho, não tinha um líder como ele. Então assim, fugir da escola era mais por causa disso, era uma outra época, sofri em trabalhar tal, e quando você fala dos 16, é que ele foi pra primeira guerra, né, então assim, ele enganou. Tinha que ir com 17, ele convenceu a mãe, porque o pai não ia deixar nunca, ele deu um balão e falsificou a assinatura. Olha o corte, né, o Walt Disney era um estelonatário. Aí ele falsificou a assinatura e foi pra guerra com 16 e fez a festa de aniversário com 17 anos em plena Paris ali, né, cara, no meio não, porque já era o final, né. Foi pra pilotar a ambulância, né. Foi na ambulância, em 1918, já tinha acabado a guerra, né. Na verdade, ele ganhou dinheiro com a guerra porque ele fazia ligeiro pra caramba, ele fazia desenho. Então, por exemplo, tinha uma medalha que os caras ganhavam, ele fazia a medalha na jaqueta dos caras e vendia a jaqueta pro soldado. E o cara adorava que o cara ia com uma medalha desenhada, ou então eles pegavam um capacete ferrado, que eles achavam usado, ele fazia a marca de tiro no capacete e tal, e aí eles encheiam de terra, sujavam pra cacete e tal, e vendia como se fosse um capacete do herói. Um capacete do herói da guerra. Trouxe uma grana, né. Nesse lado, ele era até empreendedor, assim, trouxe uma grana, falou, pô, vou ganhar um dinheiro com isso aí, entendeu. Mas foi esse lance. E o mais engraçado é que é um cara que não teve estudo, né, se você falar, e educou praticamente o mundo inteiro, pelo menos em sua época, né. Então, assim, ganhou vários prêmios relacionados à educação, porque, pô, o cara, meu, é como falar, novamente, aqui eu cito o Maurício, né, pô, eu até escrevi um texto que circulou bastante aí, deu milhões aí de compartilhamento e visualização, que eu escrevi quando o Maurício foi tentar entrar na BL, e eu já tinha cantado a bola, no meu texto eu já tinha cantado a bola, que ele não ia entrar, e que era ridículo ele tentar, porque ele é o Maurício, cara, ele tá muito acima de toda aquela turma, com todo respeito àqueles caras, ele tá muito acima, porque o Maurício já é imortal, né, ele não precisa disso, ele já é imortal, já é um cara que você fala, velho, se ele morrer daqui a não sei o que, cara, ninguém vai esquecer, é o Disney, cara, vai ficar, entendeu, a obra do cara vai permanecer pra sempre, coisa diferente de muita gente que tem na própria BL, que você não conhece um livro, tem muita gente que você não conhece, você citou Monteiro, Monteiro Lobato foi reprovado três vezes e não faz parte da BL, assim como tantos outros, né, então você fala assim, poxa, então esse lado é meio relativo, né, de escola, ele não estudou... A BL tem uma questão política aí, né, uma outra... Ah, sempre tem, né, eu acho que sempre tem, essas coisas sempre tem. Pra quem não conhece essa história do Disney no Brasil, gostaria que você colocasse um pouco aí, ele veio pro Brasil, né, com uma viagem bancada pelo Nelson Rockefeller, ele veio pro Brasil em 1941, tem um filme muito interessante, chama El Grupo, que é bem legal, é um documentário e ele, porra, narra perfeitamente a estadia do Walt Disney aqui. Que é o grupo dele com os animadores... É, porque o El Grupo foi porque eles ficaram em hotéis separados e o cara que foi, enfim, convocado pra ser o guia deles, chamou, era brasileiro, chamou de El Grupo, El Grupo, El Grupo e tal, e aí ficou El Grupo, eles colocaram o nome, porque eles fizeram Chile, fizeram Brasil, fizeram vários lugares na América do Sul, com o intuito de fazer, evidentemente, o desenho. Uma coisa que também é bastante interessante, por isso que eu te falo, você tem que ouvir todos os lados e todas as opiniões. O Ari Barroso, que nunca negou isso e era um gênio, inclusive teve a exposição agora no MIS, do rádio, e eu que fiz essa exposição, que fui no MIS agora, que era os 100 anos de rádio no Brasil e tal, e eu cito muito lá. Tinha uma ala que a gente colocou de Ari Barroso e tal, porque o Ari Barroso foi um grande gênio do rádio, narrador esportivo, né, tinha aquela historinha do gol lá, que ele ia com a gaitinha quando era gol... Então, assim, e a música Aquarela do Brasil, porra, cara, se tornou um puta sucesso absurdo com a mão do Walt Disney, com a bênção do Walt Disney, porque quando o Ari Barroso... Levou o Brasil, né, de uma certa forma. Levou o Brasil. E se você assistir, por exemplo, o filme, né, você já foi à Bahia, se você assistir, por exemplo, o... Alô, amigos, perdão, que é o primeiro, se você for assistir, a parte do Brasil, tanto que gerou ciúmes nos outros países, isso é fato, gerou ciúmes, porque era o maior. Se você olhar a parte do Chile, a parte da Argentina, era muito menor do que no Brasil, no Brasil parece que o filme inteiro do Brasil, os outros são uns curtinhas que eles colocaram lá só pra encher linguiça. Porra, cara, desculpa. O cara fala, meu, a forma com que o Brasil foi retratada foi simplesmente espetacular. E isso, não sou eu que tô dizendo, se o cara quiser, ele pergunta pras pessoas ligadas ao ramo do turismo, pessoas que conhecem o que estão falando. Puta, cara, nunca o Rio de Janeiro foi tão bem visto no mundo como daquela época. Por quê? Meu, o mundo inteiro assistindo um Rio de Janeiro espetacular, cara. Maravilhoso, mágico, entendeu? A música explodiu no mundo. O samba, né? Sim, sim. Quebrou fronteiras. Então você fala assim, tem todo esse lado que você falou muito bem antes. Fica essa idiotice, essa coisa de política, ele fala, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. Aí, cara, você fica cego, você começa a enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor e o que aconteceu na própria história. Pra você é mais simples a história, na verdade não tem essa politização. Ele pintou um trabalho pra ele, ele veio fazer. Vem e fez. Não é um porco capitalista. Não, acho que veio, fez, é na boa. Ele veio fazer um trabalho. Ele veio fazer um trabalho. E ganhou dinheiro com o trabalho, parabéns, ele trabalhou, sorte dele. Se alguém te chamar pra ir lá pro sábado, ele te fazer um trabalho, você vai. Vale lembrar que ele tava no meio de uma greve. A pior que ele já enfrentou na vida dele. O Walt Disney sempre falou isso, que o pior problema da vida dele foi a porra da greve. E foi bem nessa época. Tanto que quando ele veio pra cá, quem ficou com a pista da greve foi o Roy. O Roy que resolveu as coisas enquanto o Walt Disney estava no Brasil. Inclusive o pai dele também, quando o Roy ligou pra ele, falou assim, meu, tenho duas notícias pra você e tal. Porra, a greve aqui eu consegui resolver, vamos ter que pagar isso. Ele não gostou porque ele era um cara que não era a favor dessa história toda. Mas enfim, não tinha o que fazer, beleza, paga. E ele falou, porra, e o nosso pai faleceu e tal. Ele falou pra ele aqui. Então assim, pro cara foi uma merda, velho. O cara tava aqui, tipo, duas porradas. O cara tava estudando personagens, estudando coisas e duas porradas. Eu falei, puta, meu, o cara teve que bancar os caras lá da greve, entendeu? Pra acabar, pra gente seguir caminho aí, seguir trabalho. E ao mesmo tempo, perdi meu pai aqui. Então assim. Antes da gente entrar nessa questão da morte do pai e da mãe também. Sim. Eu queria entender se a galera falava que ele flertava com o nazismo por conta dessas ideias. Por conta de ir contra essas questões sindicais. Sim. Prejudicou bastante. Não, cara. Essa é outra, cara, essa é uma outra falácia, assim, surreal. Que os caras falam sem nenhum... Sabe aquela coisa da fontes da minha cabeça? É isso. Não existe nenhum... Cara, nenhuma fonte com relação a isso. A fonte do eu acho. Nenhuma. A fonte do eu acho. Muito pelo contrário, cara. Durante a Segunda Guerra, que fique claro, todos os desenhos da Disney são anti o nazismo. Tô tendo o Pato Donald. O único Oscar da história do Pato Donald. O Pato Donald concorreu vários Oscars. O nosso que ganhou foi exatamente com esse filme. Sim. Então você fala assim, porra, cara, o cara em plena guerra, em plena guerra, o cara fez um filme que tacava uma torta na cara do Hitler. Bicho, na boa, se o cara acha que o Zelensky é macho, pra caramba, porque tá enfrentando o Putin, você imagina um cara que tá com uma torta na cara do Hitler em plena Segunda Guerra Mundial. Então assim, porra, velho. O cara tava lá... Mas não tinha uma ligação dele com uma assessora, alguém super importante lá do... Teve aquela diretora. Isso, teve a diretora, mas não era que uma ligação com ele. Essa diretora... Que ele recebeu. Ele recebeu. Ela foi pros Estados Unidos, ela foi em vários lugares, que fique claro, né? Ela visitou os estúdios de Hollywood e visitou o estúdio dele também. Fechou, visitou o estúdio. Mas ele nunca fez nenhum trabalho com ela. Zero. Nenhum trabalho de parceria, de sociedade com a mulher. E detalhe, quando falam, por exemplo, ah, não sei o quê... Nós vamos falar, bicho, se tinha um lugar... Eles até brincam lá. Acho que o Joe Grant, que era o desenhista mais antigo da Disney, ele fala, pô, cara, só tinha mais judeu na... Ele fala que era um lugar... Acho que é uma passagem, sei lá, eu, da Bíblia, que ele fala que era o único lugar que tinha mais judeu do que na Disney. Porque a Disney era repleta. 80% era só de todos os judeus. Falavam que era antissemita também. Exato, aí ele fala, o Joe Grant foi um dos grandes amigos dele e fala, cara, da onde os caras tiram isso? Se você pegar a biografia dos irmãos Sherman, os dois são judeus, eles falam, cara, nunca... Isso são pessoas que conheceram, não é palpiteiro, não é Zé Mané que vê, lê um artiguinho e acha que sabe pra cacete. Então assim, gente que conviveu com o cara, viveu com ele e fala assim, bicho, nunca, nunca, pelo contrário, o Bob Sherman fala que teve uma vez que eles estavam numa reunião e o Walt Disney, duas coisas que ele era chatíssimo, chatíssimo. Ele não gostava de palavrão, eu mesmo tava fudido, não ia ser contratado nunca. Ele não gostava de palavrão e ele não gostava, cara, de qualquer tipo de piada ofensiva. Não era coisa que guia hoje, não é? Pelo amor de Deus, não é... Ele não ia, tipo, deserdar o Léo Lins, não é isso, cara. Mas assim, ele não gostava, pessoalmente quando tinha mulher e tal. E ele falou que... E o Bob Sherman conta, isso ele conta, na biografia dele, autobiografia, só pra deixar claro, foi o sujeito que escreveu. E ele conta que eles estavam numa mesa e tal e o advogado fez uma piada antissemita. Ele falou, cara, o Walt Disney demitiu o cara na frente, na frente de todo mundo. Ele falou, esse tipo de piada eu não admito aqui. E demitiu o cara, então assim... E não tem, porque é o que eu tô te falando, a maioria, todos os caras... Se você pegar dos Nine Old Men, cara, mais da metade era judeu, todos eles. Então assim... Quer dizer, é mito, isso. Óbvio, porque é mito, é igual quando fala de racismo. Pega o Uma Vida Animada, o documentário do Floyd Norman... Floyd Newman? Norman. Floyd Norman fez a... Porra, foi o primeiro desenhista negro da Disney. Cara, trabalhou na Disney durante... Ainda faz bico até hoje, né? Ele trabalha em outra coisa, mas trabalha e faz algumas coisas pra Disney. Porra, até recomendo que as pessoas o sigam, porque ele é uma lenda viva, né? E tá aí, tá produzindo. E ele fala no documentário dele, numa Vida Animada, né? Porra, que o Disney contratou ele pessoalmente, ele foi contratado pelo Walt Disney. Ele falou, cara, eu nunca vi, nunca, lá dentro, nunca, qualquer ato do Walt Disney ligado com qualquer ato, nenhum. Muito pelo contrário, se você pegar o James Baskett, primeiro ator da história, primeiro ator negro a ganhar um Oscar, ganhou por causa do Walt Disney. Todo mundo sabe, a mulher do cara já falou isso, que o Walt Disney escreveu uma carta pra academia pra premiar o cara, porque o cara merecia ganhar, tá não sei o que, e deram o prêmio pro cara. Quando eles foram lançar o Song of Soul, Canção do Sul, eles foram pra Alabama, e pô, ali sim, você tá falando, cara, a gente tá no meio do movimento pesado nos Estados Unidos de racismo, principalmente na época do Jim Crow, aliás, lei esta que veio dos democratas, não dos republicanos, que fique claro, né? Então assim, tava lá essa lei, pô, e aí os caras foram lançar o filme, e eles foram, o James Baskett foi proibido de entrar, lógico, né? Bande racista, não deixaram o cara entrar. Cara, o Walt Disney entrou, apresentou o filme, e vazou. Foi embora, os caras tudo puto com ele e tal, porque já tinham anunciado, não ficou, e ele falou, se o meu ator não fica, eu também não fico, e foi embora. Aí você fala, meu, um cara racista vai fazer isso, cara? O cara é seu primeiro, ele fala, ó, fica aí, em casa que eu vou lá, tá? Depois a gente se encontra. Não fez. Então assim, a galera viaja pra caramba, primeiro filme da Disney, o primeiro live action da Disney foi o Canção do Sul, foi o primeiro live action, cara. Olha a importância que isso tem pra Disney. o primeiro da história. Aí você fala, no primeiro live action do cara, ele coloca como protagonista, cara, um ator negro, pra interpretar um personagem folclórico negro, e que bicho, é simplesmente um personagem fantástico, que não tem nada, não tem nada, nada assim que, pô, que diminua o personagem. Muito pelo contrário, o personagem é o protagonista da história, e mesmo quando as pessoas falam assim, ah, mas os caras romantizaram a escravidão, queridinho, a história se passa na reconstrução, então assim, antes de você fazer qualquer crítica, primeiro vai estudar a história, porque não foi durante a escravidão, foi na reconstrução, tanto que o personagem dele, o Uncle Ramos, tem uma hora que pega a malinha e vai embora, você fala assim, desculpa te falar, mas na escravidão o cara nem ia conseguir ir embora não, meu amigo, o cara é a propriedade do... Então assim, as pessoas não entendem a história, aí vem esses, sabe, cara, tipo, esses adjetivos, ah, racista, fascista, nazista, é muito chato isso. Politização, total. E burra, porque se o cara tem argumento, tudo bem, fale e mostre argumento, tá aqui a prova, irmão. E aí, como é que foi isso aqui? Não tem, é tipo, é achismo, é o que você falou, tudo coisas da minha cabeça, olha, eu li e é isso mesmo. Vamos criar uma teoria. Vamos criar uma teoria, é, a Meryl Streep chamou ele de nazista. Então eu acredito. E o... a produção do Zé Carioca, quem que fez? Como que foi esse processo? Foi aqui no Brasil mesmo? Foi no Brasil, ele tava aqui, e aí era o seguinte, tinha um músico, ele tocava com a Carmen Miranda e tal, e era um piadista e tal, e ele tinha uma nariz, ele parecia mesmo um papagaio. E o Walt Disney gostou do papagaio, da vida dele, falou, pô, a gente podia fazer um personagem com esse cara. E ele tinha mania de andar com guarda-chuva, tava um puta sol e o cara de guarda-chuva. E aí os caras criaram em cima do desenho e tal, e pediam pra ele contar piada, pra ele ir falando e tal, e os caras foram criando o Zé Carioca. Esse cara foi tipo, meu, ele mesmo, o próprio Disney fala isso, e o próprio cara admite, foi o modelo ideal pra se fazer o Zé Carioca. Só que o lado mais engraçado da história, que teve uma passagem que ele falou, bem, agora dá uma sambada, que a gente quer fazer o desenho do Zé Carioca dançando, e tal, e ele falou, eu não sei sambar, cara. Aí o cara, pô, como assim, carioca que não sabe sambar? Ele falou, mas eu não sou carioca, eu sou paulista, o cara é paulista, ele não é carioca. Então, o Zé Carioca, na verdade, é paulista, ele não é carioca, né? É o personagem que ficou, e foi feito no guardanapo, rapidinho. Não, não, isso é lenda também. Isso no L Grupo, eles contam muito bem, porque no L Grupo tem cena dos caras fazendo. Ah, é bem legal. Não era assim, tão cosco. Não, não, era uma coisa de, a ideia pode até ser, sei lá. Um esboço, um pequeno esboço. Isso os caras não mostram, mas assim, pô, pode ser que o cara, o próprio Disney, apesar dele não executar mais desenhos profissionalmente, ele era o cara por trás, mas ele esboçava, óbvio, ele falou, cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer um papagaio, assim, e aí sim, só que os caras fazendo, não, você vê lá que tem, pô, era uma equipe, ele veio com, acho que foram 18, 19 pessoas, então assim, toda a equipe dele, então assim, veio só o cara do estúdio. Por isso que eu te falo, o cara, ah, não, foi lá a política, política o cara trouxe todos os animadores, a jogada era outra, tipo assim, ah, mas tinha um lado dos caras ficarem do lado americano, sim, cara, porque era uma guerra, o cara tinha que escolher um lado, então eu falo assim, pô, beleza, de que lado vocês estão? Do lado dos nazistas, ou do lado do americano? Eu não tô aqui fazendo juízo de valor de quem é herói, falar, ah, o americano é herói, não, cara, o cara não tinha escolha, aí veio pra cá, o cara fez, foi lá, beleza, falou, legal, fez a política da boa vizinhança, veio aí e tal, tratou todo mundo bem, isso que interessa, já veio como popstar e não encheu o saco de ninguém. Mas ele, porque eu vejo você falando sempre, ele sempre bacana, o cara é foda e tal, tem alguma coisa do que você ouviu, que assim, tinha um lado não tão legal? Trabalhar, parece que ele era um bom pai de família. Como pai de família é excepcional, se você pegar o livro da Dayana, ou mesmo, tem até um doc sobre ele mesmo, da família também, sempre falam isso, e pessoas, eu conheci, como posso dizer, pessoas próximas da família. Então assim, diz que ele sempre foi um pai exemplar, e isso ele sempre deixou claro, porque pô, era um cara que vivia agarrado nas filhas, vivia agarrado, duas filhas, duas filhas, uma adotiva e uma de sangue, e ele detestava que falasse, quando descobriram, a imprensa descobriu que ela era adotiva e falou, ele ficou putaço, putaço, que ele nunca admitiu isso, que ele falou que era filha igual, e não tem, sabe, ele ficou chateado pela menina, porque ele sempre tratou idêntico, e falou, cara, isso é um problema da minha família, eu não dou o direito a você invadir minha família, e, sabe, se eu não falei, é porque não é pra falar, então assim, eu não queria saber, mas ele sempre tratou as duas muito, muito bem, porra, cara, as duas filhas, você vê o livro da Dayana, você chora, velho, a mulher era apaixonada pelo pai, tipo, você imagina um cara, mega, ultra, poderoso, bilionário, que seis horas da tarde, o cara voltava pra casa todo dia, pra jantar com elas, e eu vi o que vocês fizeram hoje, me contem a história de vocês, quero saber e tal, então assim, ficava lendo historinha, a própria Mary Poppins é um projeto que veio das filhas, então assim, porra, cara, o cara era um grande pai, agora, o lado severo, puta, cara, profissional, não era um cara fácil de lidar, como todo e qualquer gênio, o Chaplin também não era fácil, entendeu, nenhum desses caras que a gente conhece, era tipo, eu tive jobs assim, mas a gente, cara, eu acho que mais ou menos a pegada do job, só que assim, tipo, eu acho que a única diferença dos dois, o Jobs, pelo que eu não conheço profundamente a história dele, mas assim, ele tomava a ideia que era dele pra ele, né, e geralmente não dava muito crédito pra galera, o Walt Disney tem essa diferença, ele sempre deu crédito pra galera, mas o crédito oficial, se você assistir, por exemplo, Brancada de Neve, ele deixa claro, não foi a primeira vez na história que um, os créditos, né, rolando, pô, para pra dedicar o filme a exatamente os profissionais que participaram, porque foram eles que fizeram aquilo, só que ele tinha um outro lado que era difícil, que era assim, é, você tinha que concordar com ele em tudo, ele não gostava muito de ser contrariado, e ele não te elogiava, por exemplo, você fez um trampo, ele gostou muito do teu trabalho, jamais ele vai te falar, pô, máfia, cacete, que maravilha, cara, você tá de parabéns, adorei isso, ele não ia falar, só que ele ia te chamar pro próximo, e aí os caras sabiam que foi bem, não reclamou, chamou pro próximo, chamou, chamou pro próximo, é, deixa assim, puta, ele mandou bem, tanto que os caras tinham muito medo, que tinha aquela máxima do Bambi, né, o homem na floresta, né, que os animais falavam, quando chegava o homem, e essa era a máxima quando ele chegava, tava os animadores, homem na floresta, homem na floresta, homem na floresta, porque era ele, os caras sabiam que vinha a pissa, cara, só que todos eles, isso que é interessante, todos eles, cara, que falam, principalmente os Nine Old Men, que pra mim são os principais dessa história toda, e esses eu posso falar, porque eu li praticamente tudo sobre eles mesmo, e os caras falam, principalmente o Mark Davis, que era o mais foda deles lá, que bicho, ele tinha esse lado, assim, de ser difícil contrariar, tal, mas ele falou, mas verdade seja dita, o homem era um gênio, cara, ele sabia do que que era, então às vezes é difícil entrar na mente do cara, por exemplo, você não consegue encontrar equívocos do Walt Disney, é muito raro, que tem, óbvio que tem, mas é raro, porque muita coisa ele sabia, então às vezes o cara falava assim, ó, isso aqui não tá funcionando, aí ele vinha, ó, vamos mudar, isso aqui, você vai pegar esse cara, vai fazer isso, vai fazer, aí os caras seguiam ele, e dava certo, cara, porra, deu certo, então assim, tipo, vai contrariar pra quê? Exato, é o que os caras falavam, então assim, às vezes era melhor não contrariar, mas ele não gostava, isso é fato, assim, ele não gostava de ser contrariado, então isso é um lado difícil dele, que não era um lado fácil, era um lado difícil, não era um cara difícil, e outro, que com o irmão rolava muita treta, era de ser, cara, maluco, assim, quando ele queria fazer as coisas, então, por exemplo, ele penhorou casa, isso eu tô te falando quando ele já tava bem, então assim, ele ia quebrar e dane esse cara, vai quebrar, e daí? Então, quando ele queria o negócio, mas eu vou fazer o que eu quero, vou fazer, por que que Branca de Neve era apelidada de a loucura de Walt Disney, Hollywood todo mundo conhecia como a loucura de Walt Disney, né, porque exatamente, todo mundo tava vendo que o cara ia quebrar, os caras falavam, ninguém ia quebrar, bicho, o cara vendeu tudo, um filme que era orçado em 500 pau, foi um milhão e meio, pra época, e aí você fala assim, muito dinheiro, aí você fala, bicho, não vai dar certo, porque qual era a ideia das pessoas? Não existia, isso que é legal, situar, né, quem tá assistindo a gente, tá bacana, não existia um longa metragem animado igual a gente vê hoje, então você imagina, cara, pequenininhas, dois, três minutos, é tipo um cara virar e falar assim, agora, que tá todo mundo acostumado com, é que hoje tem as séries, né, mas vamos dizer que não seja sério, o cara fala assim, vou estrear um filme no cinema, o filme vai ter 18 horas, mas é no cinema só que vai passar, todo mundo vai falar, esse cara é louco, ninguém vai assistir isso, era igual, o cara falar, o filme tem três minutos ao Disney, quem vai ficar no cinema uma hora e vinte, uma hora e quinze, pra ver um desenho, não vai, e outra, todos os desenhos são macaquinhos, são coelhinhos, são cavalinhos, não tem gente, ninguém vai pra ver gente, ver gente o cara quer ver ator, pô, aí o cara vai, coloca, sabe, cara, gente lá pra fazer, banca, né, você pega, por exemplo, a rainha, né, cara, mulher é um espetáculo de linda ali e tal, e os caras tudo ficam babando, ele fala, meu, o cara criou uma personagem animada, porque a Betty Boo era sexy e tal, mas ela era caricata, né, o cabeção e tal, ali não, o cara fez uma mulher, cara, perfeita, então você fala assim, puta, ninguém vai gostar, e pra surpresa deles, né, cara, o mundo pirou naquilo, pirou, fala, puta, esse cara é maluco, só que o cara é um gênio, olha o que o cara fez, o único cara que apoiou ele, isso é interessante, eu conto bem no livro isso, foi o Chaplin, porque todo mundo tava fugindo dele, e o Chaplin falou pra ele, cara, isso vai dar certo, segue em frente, não desiste que vai dar certo, essa ideia é boa, e ele fala, ele fala assim, meu, tava todo mundo vazando, e o Chaplin foi tão legal, que a própria distribuidora não quis mais, que era a United, que era a do Chaplin, e ele virou e falou, porra, velho, eu preciso sair, os caras não querem topar, o Chaplin falou, não, relaxa, que eu vou tirar você daqui sem multa, e tirou, sem multa, sem nada, chamou a galera na xinx, falou, não, pode liberar ele, e a RKO foi e comprou a ideia, puta, meu, vê se os caras não se arrependeram, filme de um milhão e meio, rendeu oito milhões, só na largada, então o cara fala, puta merda, que nós perdemos, bicho, o cara é gênio, e depois todo mundo vai abraçar esse maluco aí, o cara é muito gênio, mas teve uma história importante na vida dele, que é o lance da tragédia, a perda da mãe dele, é verdade que ele sentia que ele tinha matado a própria mãe? É, não isso, mas assim, cara, foi um fantasma que ele levou a vida inteira, porque quando eles tiveram sucesso com Branca de Neve, porque eles ganharam muito, muito dinheiro, porra cara, como um bom filho que ele sempre foi, ele era apaixonado pela mãe, apaixonado assim, vale dizer que cara, a mãe dele era a paixão da vida dele, pô, o cara na hora, o que que eu vou fazer? Trazer minha mãe pra cá, numa casa maravilhosa, aí trouxe a mãe, comprar uma mansão pra mãe e pro pai, puta, e aí a mãe e o pai estavam reclamando que tinha cheiro de gás na casa, e eles mandaram um funcionário da Disney lá, pra ver o que que era e tal, e o cara foi lá, e falou, ah não, eu consertei, era um negócio lá, um vazamento, e voltou, beleza, fogão né, puta cara e tal, e aí a mulher, acho que, não sei se era do fogão, ou era um processo de calefação, era um negócio que tinha lá, que o gás tava vazando, e tipo, meu, era tipo monóxido né, porque uma pessoa morreu, volta o gás, em vez de sair pra rua, ele volta. Ficou lá, e aí tipo, o pai passou muito mal, mas conseguiu né, capotando e tal, e aí uma vizinha entrou, e viu o pai caído, levantou, viu que o cara tava muito mal, tirou da casa, e foram ver a mãe que tava em cima, a mãe morreu cara, e isso pra eles, porque você imagina, o cara acabou de fazer sucesso, primeiro tiro certeiro dele, primeiro da história, que ele, meu Deus, agora eu vou explodir, porque o Mickey foi legal, foi, mas não chegou no naipe da Branca de Nel, e você fala do dinheiro, que esse cara ganhou, foi muita grana, pô, o cara perde a pessoa que ele mais ama no mundo, a mãe, então assim, um presente que ele deu, um presente que ele deu, então ele e o irmão né, então ambos se sentiam culpados, o Roy também né, é porque foram os dois né, os dois filhos né, eles eram sócios né, então assim, compraram, mas às vezes pensa assim, puta, se tivesse mandado um profissional, um cara, exato, alguém do estúdio, exato, exato, esse é um grande ponto, porque na hora, é aquela questão da inocência né, o cara, tipo, eu tenho 500 funcionários aqui, pô, manda um cara lá olhar, igual você, sei lá, você tá no estúdio aqui, dá um problema, você tem o faz tudo daqui, do curso, pô, vai lá que ele olha o que que é, tal, tipo, sei lá, tem uma lâmpada lá que tá apagando, vai lá olhar, o cara olhou, não é nada, da manhã, você fala, puta, pegou fogo, deu os curto no negócio, então assim, isso eu acho que ficou mesmo na mente, tinha grana pra mandar uma equipe técnica da melhor, podia ter mandado, mas desmereceu, assim, não acreditou no negócio, né, pensou, ah não, deve ser uma coisinha simples, então assim, pro cara foi um choque, porra, velho, imagina, mas ele falava isso durante a vida? isso aí, não, não, a filha dele fala que era um assunto que ele não gostava de comentar com ninguém, virou um fantasma mesmo, ele odiava esse assunto, quando falava da mãe mesmo, qualquer coisa, ela mesmo fala que pouco eles falavam sobre a avó, porque qualquer coisa da mãe, ele cortava, ele não gostava, porque era um negócio que realmente incomodou ele, trauma, assim como coruja, quando ele era garoto, isso é curioso, ele era garoto em Marceline, e ele brincava muito com os animais, não sei o que, e um dia, cara, ele tá brincando com uma coruja, e a coruja caiu da árvore, e quando caiu, cara, ele pulou da árvore em cima dela sem querer, ele matou a coruja, e ele ficou muito mal de ter matado a coruja, por isso que você pode notar, que durante a era Walt Disney, cara, você tem infinitas corujas nos desenhos, se você pegar no ursinho Pooh, ele é um sábio, a coruja, você pega no Arquimedes, lá na espada da lei, a espada da lei, ela também tem uma coruja, puta, vários desenhos ele sempre colocou, porque os caras falaram que ele ficou assombrado por uma coruja, porque ele nunca admitiu, que ele foi sem querer, tipo, eu matei um animal sem querer, cara. Mas esse trauma da mãe tem a ver com o lance de vários filmes, o protagonista ter um problema com a mãe? Ou é lendinha também? Isso é bastante curioso, eu não saberia falar sobre isso, porque a maioria dos filmes... Bambi, tem o Bambi que... Mas são livros, isso que é interessante, porque eu já ouvi esse papo também, mas aí eu penso, eu falo, poxa, mas são adaptações de livros, então assim, na verdade a história original não é dele, então não é uma coisa, ah, pô, ele ficou, sei lá, com esse negócio da mãe na cabeça, e aí ele fez o filme, não, até porque no Bambi, pra você ter uma ideia, as filhas dele nunca gostaram da história, pela mãe do Bambi morrer, se ele morreu e tal, e tem uma frase excelente dele, que ficou marcada por anos, que eu acho que define muito bem, o que é o Walt Disney, quando as filhas dele falavam isso pra ele, ele falou assim, eu não podia mentir para elas sobre a vida, então eu deixei claro que a vida tem luzes e sombra, sempre vão existir essas duas coisas, eu só tento nos meus filmes mostrar que a luz sempre vence. Prevalece. Prevalece, porque foi igual quando falaram, ah, outras dessas acusações malucas, ah, ele é satanista, um cara que era extremamente religioso, mas por causa do fantasia, porque naquela parte do, naquela peça do Morro Careca, que tem o diabo que sobra e tal, e aí os caras, ah, não sei o que, ele é, bicho, foi a mesma história, tanto que o filme, se você olhar, é uma peça de Beethoven e tal, e no final, entra o bar com Ave Maria, porque exatamente é o dia e a noite, então a noite, é, puta, o sexo, as influências negativas, o demônio lá em cima da coisa, e aí quando vem o dia, é o sol, puta, as flores e tal, e tem uma procissão, indo pra uma igreja e tal, e tá tocando Ave Maria de fundo e tal, então assim, era exatamente o lance de luz, mas cara, as pessoas viajam em tudo, então assim, qualquer coisa que o cara fizer, ah, é tipo, eu vi uma menina esses dias no podcast, que eu dei risada demais, velho, tipo, a galera acredita nisso, as pessoas estão perdendo o senso crítico, isso que é dose, assim, então qualquer asneira, qualquer imbecil falar, as pessoas acreditam, é, pô, você não tem coragem de olhar e falar, cara, vai estudar e vai olhar se é real, a menina tava falando que o, o Black Sabah, não sei nem quem é, mas o garoto, ah, o Black Sabah, ela surgiu porque o, o Tony Iommi, quando ele perdeu os dedos, ele fez um pacto com o demônio, olha as ideias de Jerico, fez um pacto com o demônio e tal, e quem trouxe pra ele a Bíblia Negra, e não sei o que lá, foi o Oz e tal, se você ler a biografia do Oz, a biografia do próprio Oz, cara, ele sempre falou que ele morre de medo disso tudo, que ele é um cagão, cara, ele vai ser, meu, eu tenho medo, e o Tony Iommi, todos os caras já falaram a origem de Black Sabah, primeiro é o filme, e segundo, porque os caras ensaiavam do lado de um cinema, e todo filme de terror, a filha era imensa, e os caras tiveram sacado, ele fala, por que a gente não faz música de terror? Porque terror vende, as pessoas adoram, e criaram isso, e as pessoas já fantasiam, o cara já vai colocar que o cara, você fala, meu, vocês são muito doidos, bicho, é sério, assim, desconfiem de tudo, vão estudar, vão verificar, vão procurar, quando o cara tá vivo, é melhor, vai atrás do cara, o cara não sou um livro, gente, vai lá e lê o livro do cara, fala, olha, eu não queria discordar de você, mas o próprio Oz, conta uma outra história, né, então assim, tipo, ah, mas ele tá mentindo, tá bom, a menina que nunca viu o cara, acho que ele tá mentindo, você vai acreditar nela? Pô, assim, é um mental, né, desculpa, porra, então assim, falando em teoria, também tem a teoria de que ele foi congelado, é, essa é a melhor também, essa é muito boa, né, essa aí é antiga mesmo, eu também, não, é muito boa, né, porque foi o inverso, ele foi cremado, como é que você congela alguém cremado? Não, falaram que ele pediu pra família, né, pra congelar ele, e daqui uns 200 anos, quando tiver, é tão engraçado, que se você pensar, assim, quando ele morreu em 66, cara, essa, essa ciência, digamos assim, cara, não tinha nem surgido ainda, então assim, pô, então ele já, olha, eu estou prevendo que daqui a 5 anos, vai surgir uma nova ciência que vai congelar as pessoas, então você me congele, e tal, e me deixe, pra sempre, eu falo pra você, se realmente ele tivesse, vamos embarcar na viagem dessa galera, se realmente o Disney tivesse congelado, se realmente ele está congelado, vendo o que está acontecendo com a Disney atual, você acha que alguém já tinha descongelado o cara, meu amigo? O próprio Bob Iger, o Bob Iger seria o primeiro a falar, pelo amor de Deus, descongelo o homem, porque está difícil aqui, eu não sei o que fazer mais, vamos lá, descongelo o cara, então assim, é uma puta viagem, né, cara, então você tem que rir, essas histórias tem que dar risada. Mas falando da atualidade agora, qual que é o, a Disney já passou por um momento tão ruim quanto agora? Passou, cara, passou, passou, eu não sei se foi tão ruim quanto agora, porque agora é o que a gente estava discutindo antes, infelizmente, envolve essa questão política que está, que é absurda, está dominando o mundo, então essas pessoas não raciocinam mais, não pensam mais, agora ficou aquela idiotice de, ah, ou você é A ou você é B, entendeu? Eu acho até engraçado, a galera fala tanto de não binário, mas está construindo um mundo binário, né, porque ou você é isso ou você é aquilo, acabou, então ou você é do, do, do vermelho, ou você é do verde, ou você é da maré, então é chato isso, cara, chato, então hoje eu acho diferente do que foi no passado, porque tem essa polêmica, mas no passado, meados de finalzinha dos 70 para os 80, a equipe de animação da Disney foi praticamente extinta, né, eles saíram de Burbank, foram para um porão, literalmente, a equipe inteira, porque, 70 já, depois de, finalzinho de 70, comecinho de 80, depois de vários sucessos já, vários sucessos, o último grande sucesso mesmo, grande sucesso, o último foi em 59, foi a Bela Adormecida, foi o último, assim, que você fala, puta obra-prima, e bom, depois daquilo, cara, começou a capengar, porque o último filme do Walt Disney, ele não chegou a assistir, ele, ele, ele cuidou de toda a produção, mas ele morreu antes, que foi o Mogli, né, ele morreu, estrearam o filme depois, mas também, na minha opinião, é bom, eu gosto muito do Mogli, eu suspeito, mas eu gosto demais, então assim, depois disso, cara, foi caindo, muito, porque, entra aquela questão, faltou o líder, cara, não tinha, é aí que você vê a importância do sujeito, o time era o mesmo, tava a galera lá, mas cadê o cara, cadê aquele sujeito pra falar, não, cara, eu sei o que fazer, botar todo mundo pra remar na mesma direção, e detalhe, mesmo que ele se envolvia em diversos projetos, ele tinha uma paixão por animação, que, meu, ele não ia fechar nunca, ele falou, não, não, esse aqui é meu pecadinho, entendeu, eu vou levar sempre comigo, não tem problema, pode dar prejuízo que eu vou querer, fica comigo, é o meu carinho especial, entendeu, então assim, quando ele faleceu e começou a cair essa parte de qualidade, cara, já era uma outra Disney, porque você já não tinha, o único parente do Disney que tava lá era o Roy Disney, o filho do Roy, que tava lá, mas já não era o presidente, você tinha o Eisner, você tinha outros caras, porra, e assim, eles tentaram ao máximo, tentar reverter essa história, não estavam conseguindo, fizeram o ratinho detetive, fizeram aquele caldeirão mágico, uns puta fiasco, até que no finzinho de 80, cara, surgiu um deus ali, uma mágica, que foi o famoso Howard Ashman, que esse cara é importantíssimo pra história da Disney, tem até um doc, eu indico pra galera, no Disney+, tem um documentário chamado Howard, é sobre esse sujeito, cara, é fascinante, esse cara era um diretor de Broadway, bem off-Broadway, ele foi o cara que levou pros palcos a pequena loja dos horrores, ele levou pro palco, depois fez o filme, não o filme com o Jack Nicholson, depois a versão mais recente, que era com o Steve Martin, então com os caras ele que dirigiu, e esse cara era muito bom, cara, em direção e em fazer música, e os caras grudaram ele, o Roy Disney grudou ele, porque quem tinha indicado era o David Geffen, o produtor fudido aí e tal, tinha indicado, falou, meu, gruda nesse cara, que eu acho que ele pode não ser um Disney, mas ele tem mais ou menos uma visão muito parecida, e chamaram esse cara, e ele falou, pô, legal, qual que é o projeto? Era a Pequena Sereia, e aí o cara conseguiu reformular toda a história da Disney animação, porque até então, existiam músicas nos filmes Disney, todos eles tem música, mas eles não são musicais, nenhum filme é musical, e o cara criou o primeiro desenho, animação musical, que foi a Pequena Sereia, que é um musical contado do início ao fim por música, tanto que depois vira peça, vira tudo, e esse cara reformulou, a Disney explodiu, a Pequena Sereia, por isso que quando está essa discussão de hoje, eu falo, cara, as pessoas não entendem o valor da Pequena Sereia para a Disney, você pode não gostar da animação, mas o valor para a Disney, cara, é absurdo, porque assim, ele literalmente salvou a Disney da falência, cara, a Disney está quebrando. Mas atualmente, você acha que precisa de uma nova Pequena Sereia aí para salvar do que está indo? Cara, eu acho, sabe por quê? Eu acho que o que está faltando, faltam homens como o Disney, como o próprio Howard Ashman, falta gente criativa, porque o que eles estão fazendo? Eles estão só, falando a real, a gente só está requentando, cara, é requentar marmita, os caras estão requentando tudo, vamos fazer um live action disso, vamos fazer um negócio da... Criar mesmo, ninguém cria nada, cara, não tem mais um cara ali que fala, se você pegar, vai, da própria Disney, não vou nem falar de Pixar, vou falar de Disney, o último grande filme da Disney, que não é original, porque quase nenhum é, todos são baseados em alguma obra, mas eles reformulam de uma maneira que se torna original, o Pinóquio do Disney não tem nada a ver com o Pinóquio do Carlo Colucci, nada a ver, se você pegar Branca de Neve, não tem nada a ver. Inclusive, você odeia Pinóquio, né? Eu amo, eu não gosto do filme, o filme do Tom Hanks, esse é... Não, mas tem o do Deltoro. Não, o Deltoro é obra-prima, obra-prima, pra mim, do ano passado, assim, de verdade, eu que sou cinéfilo, assisto 200 filmes por mês, pra mim, eu falo pro Tom, cara, melhor filme que eu vi no ano, aquilo é espetacular, porque é pra adulto, né? É um Pinóquio pra adulto, não é pra criança, ele é até pesado pra criança, bem pesado, mas também foi legal, porque ele também fugiu do Colódio, não tem nada a ver com a história do Pinóquio, cara. Então, isso eu acho que era interessante, por exemplo, quando você pegar o Pinóquio do Colódio, quando o Walt Disney pegou a ideia, olha a genialidade do sujeito, primeiro lugar, Grilo Falante morre logo nos primeiros capítulos, com uma martelada, ele morre, Grilo Falante é nada no livro original, ele não existe, o Walt Disney pega e fala, não, aqui ele vai ser o Protaga, é ele que vai contar a história. Ele é o narrador, Porra, ele é o narrador, depois foi a primeira animação da história, Disney, a colocar um famoso pra dublar, porque não tinha famoso, ele chamou o Cliff Edwards, que era o famoso rei do ukulele e tal, ele vai ser o cara que vai dublar e que cantou maravilhosamente bem a When I Wish I'm On The Star, que levou o Oscar e até hoje, virou o hino da Disney, chamou o Cliff Edwards, depois os animadores e falou, olha pra ele, faz o grilo igual a ele, ele é a cara, se você estiver curioso agora, qualquer pessoa, olha no Google, Cliff Edwards, é o Grilo Falante, a mesma cara, bota uma roupinha do Johnny Walker nele, que o Walt Disney curtia um whisky, põe nele e vamos fazer. Então assim, cara, ele reformulou a história inteira, inteira, se você ler o livro e ver o Pinóquio, que é uma obra, pra mim é o meu favorito, da Disney até hoje, a minha animação favorita sempre foi o Pinóquio, então assim, pô, é uma obra-prima, aquilo é obra-prima, obra-prima, aí você pega hoje, é isso que eu estou te falando, os caras não estão fazendo mais, não conseguem, cara, o último que eu estava dizendo aqui era o Frozen, eu acho que o último grande desenho, você fala assim, pô cara, não é meu favorito, mas é um puta desenho, você fala, cara, é uma puta animação, e a música, acho que foi a última vez que a Disney compôs uma boa música, não tem mais, cara, me fala uma boa música depois de Let It Go, não tem. Mas a Disney virou também uma outra, maior agora, você assistiu no cinema, você assistiu no cinema? Não, eu ia falar disso aí, o George Lucas fala, cara, o George Lucas, eu estive lá, eu tive o prazer de conhecê-lo, lá em São Francisco, os estúdios deles lá, tira até uma fotinho clássica lá na fonte do Yoda, e eu nem sou, confessando aqui, eu nem sou fã de Star Wars, nunca fui, gosto daquela trilogia, eu gosto da trilogia dos velhos, essa eu adoro, tipo, a trilogia original, sempre gostei. Mas agora tem o Mandalorian, eu gosto também. me falam que é muito bom, não, eu vi a galera falando que é muito bem, aí assim, eu pensei que ele mesmo reclamou, porque cara, é isso, bicho, pra tocar nesse assunto, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho, se você pegar a biografia, eu sempre comento isso nos podcasts, se você pegar a biografia do Bob Iger, ou seja, novamente gente, é uma autobiografia, não é o Maurício, não sou eu que estou falando, você pode me odiar, escrever aí embaixo, é o cara, eu só estou passando a palavra dele, se você tem dúvida, vai numa livraria, compre o livro e leia, aí ele fala que eles queriam a Pixar de qualquer jeito, ele queria, 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 e o Jobs nada, não vou vender, não vou vender, e o cara queria, o Jobs não vou vender, e eles eram amigos, amigos, parceiros, de viajar junto, brother, cara, ele falou, pro Jobs, eu consegui, o mais difícil, cara, eu convenci, todos os meus acionistas, eles topam, e é uma fortuna, Jobs falou, faz o seguinte, eu vou te vender essa porra, mas antes você vai lá, no meu escritório, que eu tenho uma coisa pra te contar, beleza, aí ele falou que chegou lá, o escritório do Jobs, ele falou, meu, tudo branco, o cara do hora falou, cara, o cara minimalista ao extremo, tudo branco, sem nada, lousa branca, que era o que ele mais gostava, vai o Jobs, com o lapisinho dele lá, na lousa, fala, olha, eu vou colocar aqui os prós, e os contras, de eu vender a Disney pra você, ok? Ok, cara, primeiro contra, a Disney vai destruir a Pixar, velho, não precisa falar mais nada, até hoje o Bob Baird falou, eu acho que ele tava certo, então assim, cara, basta você ver, os últimos filmes da Pixar, cara, pô, a Disney, não é Pixar, mas o mundo estranho, você viu, cara, foi uma das piores notas da história da Disney, o filme tem nota, você pega no Tomatoes, lá no Rotten Tomatoes, tem nota 40%, né, de percentual, isso é nada, cara, o MDB tava com nota, quando estreou, tava com nota 2, que filme da Disney tem nota 2, cara, 2, tipo assim, é nada, é tipo o filme que fala, meu Deus, quem aguenta assistir esse filme, cara, aí é igual o Pinocchio do Tom Hanks, você fala, isso foi uma afronta, isso é vergonhoso aquele filme, é vergonhoso pra todo mundo, inclusive pro Tom Hanks, se eu sou o Tom Hanks rico pra caramba, juro por Deus, que eu vou falar a verdade, não, eu compro, cara, eu compro, o filme tá pronto, e tu fala, quanto custa? Não, eu compro, eu não quero esse filme, isso vai acabar comigo, eu não quero esse filme, porque é simplesmente patético, ele de GP tá uma das coisas mais ridículas, eu encarnei o Regis Tadeu, as coisas mais ridículas que eu vi na vida, cara, eu vou deixar as metáforas pro Regis Tadeu, que ele é bom nessas metáforas, tipo a dica assim, Regis é pior que o quê? Porque ele vai falar aquelas metáforas boas, porque você fala, cara, é muito ruim, é sério, é muito ruim, o Pinocchio é muito ruim, e assim, eles mudaram a história de um jeito, meu, pra quê? Sabe, você fala assim, pra quê, velho? Que nem o Peter Pan agora, pra quê? Vocês acabaram com a porra da história, e não sou eu, todo mundo odiou esse filme, cara, é o filme também com uma nota vexame inocente, você olha e fala assim, cara, a Disney tá despencando, é nota ruim atrás de nota ruim, público falando mal, porque é ruim, não adianta nem falar, eles fazem o quê? Ah, colocam deficiente, colocam gay, colocam negro, pra usar de muleta, né? Ah, não gostou porque tinha um gay, não gostou, não gostou porque o filme, é ruim. Tem o lance da lacração, lance de prejuízo, de bilheteria, de tudo mais. Mas você percebe que eles sempre usam essa desculpa? Então assim, eles sempre colocam algum personagem assim, pra usar de desculpa, porque que a galera não gostou, então assim, em nenhum momento eles assumem que a galera não gostou, porque o filme é ruim. Não, eles falam assim, ah, não gostou porque tinha um gay, não gostou porque tinha isso, não, não amigão, não é isso não, porque tem um monte de gay que detestou também, o filme é ruim, não tem nada a ver. O lance da Disney se vender, o lance dos estúdios, a ponto de, ah, tem um lançamento de um filme, sei lá, Pantera Negra. Certo. Na China, e aí os caras vão lá e tiram. Cara, aconteceu hoje, só, eu não sei quando vai pro ar, mas assim, se a galera for pesquisar e olhar, o dia que nós estamos falando aqui, essa é uma matéria, que na China, a Pequena Sereia, não vai chegar a 600 mil, 600 mil, 600 mil dólares. Cara, isso é um fracasso imenso, que eles estavam imaginando, no mínimo 3 milhões. Não vai chegar, porque foi um fiasco. É óbvio, cara, é exatamente pelo que você está falando. Infelizmente, quando fizeram lá o Star Wars, lembra, tiveram que tirar o personagem, me ajuda, por favor, que você conhece o personagem, que é, que tem um ator negro, que faz o personagem, que eu não sei o que é. Samuel L. Jackson? Não, não, Samuel L. Jackson, não, que também, teve problemas, quando fizeram Vingadores, né? Então assim, sempre na China, então assim, depende de onde vai lançar, depende de onde vai lançar, o Pantera Negra no cartaz não mostra, coloca ele de máscara, não, porque aí, é outro público, é outro público, e assim, porra, de repente, estou supondo aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Pode sim haver um sério racismo, para aquele lado, sério, eu estou supondo, pode ter um sério racismo lá, e eles estão assumindo, porque assim, por que vocês tiram então do cartaz? Por que vocês não colocam? Então, você não tem, Pantera Negra tem só a máscara, o cartaz, se você olhar o cartaz, é, mas o que o Marvel está fazendo é certo, só põe a máscara, por exemplo, Pequena Sereia, eu não vi, mas aí o filme inteiro fodeu, para os caras lá, é, mas por isso que foi fiasco, por exemplo, Pequena Sereia, pode ser que os caras colocaram, por exemplo, só a penumbra, da Pequena Sereia, tal, ou de repente, uma animação, não colocaram a Halle Berry, que é a atriz, isso pode acontecer, então lá, só que assim, cara, aí é uma outra cultura, é um outro país, eu não me arrisco a falar, porque eu não conheço, eu não sei, eu não sei nada, por isso que eu estou falando, eu suponho que seja racismo, porque a gente já leu em vários lugares, que é óbvio, se você não pode pôr no cartaz, um ator que é negativo, é óbvio que tem um grave racismo ali, sério, entendeu, tipo, agora, aqui, no Brasil, quando os caras criticam, desculpa, cara, isso é uma muleta que eles usam, porque o filme é ruim, porque é ruim, ninguém, eu não vi ninguém falar, o filme é ruim, porque o personagem, não, cara, o filme é ruim, o filme é completamente ruim, você pegava a Disney, sempre teve personagens gays na história, e nunca ninguém ligou para isso, cara, Reluctant Dragon, porra, um dos primeiros filmes da Disney, que ela mostra o estúdio e tal, com o Walt Disney vivo, o Walt Disney no estúdio lá, cara, é de 1940, meu, o dragão é nitidamente gay, e ninguém se importou, nem o Walt Disney, a produção é dele, só assim, nunca teve isso que os caras estão falando, entendeu, agora tem, porque usa, eu vejo assim, é uma grande desculpa esfarrapada, ó, o filme é ruim por causa disso, as pessoas não gostaram, vocês não estão entendendo, aí você fala assim, não, irmão, o filme é ruim porque é ruim mesmo, Lightyear, ah, não gostaram porque a menina deu um beijo, para, velho, o beijo é dois segundos, ninguém nem notou, cara, e mesmo assim é super delicado, super romano, não tem nada ali, o filme é ruim mesmo, o filme é ruim, as crianças não aguentam, para a criançada, é um roteiro complexo, bem complexo, e para o adulto, é chato, eles não acertaram dos dois jeitos, que eles falaram, putz, fizeram um filme complexo, ficou no meio do caminho, é o que eu brinquei lá, com os caras que eu falei, pode reparar, eles tentaram fazer o Interestelar animado, assim, ah, vamos pegar o Interestelar do Nolan, e tentar fazer ele meio que animado, é isso, porque a ideia, a temática é quase a mesma, só que para a criança, é complexo, velho, a criança não aguenta aquilo não, a animação é linda, linda, mas o roteiro não segura, você está assistindo e fala, puta, como é chato isso, cara, é muito chato, você não consegue, não evolui, o filme não tem magia, não vai, igual tem o Frozen, por exemplo, que é mais recente, mas tem, ou você pegar, por exemplo, a Vida é uma Festa, aqui das animações, é o meu favorito, você fala, cara, é um tema delicado, fala sobre morte, e o filme é espetacular, é maravilhoso, a criançada pira adulto, é linda a forma, é lindo, lindo, então você fala, pô, está faltando isso, está faltando esses caras, quando eles mandaram o Lester embora, que era tudo dele, essa parada é tudo dele, quando demitiram o cara, foi o fiasco, caiu, pode reparar, depois que ele saiu, eu desafio quem estiver assistindo a gente, me fala um filme bom da Pixar, nenhum, mas agora os caras vão começar a usar o chat GPT, é, criar roteiro, vai ficar bom, é, tipo, vai criar roteiro, escreva um roteiro, como se fosse o Steve Jobs e o Disney, ajudando a gente aí, mistura a linguagem dos dois, é, porque, e o pior que é uma judiação, você tinha os dois gênios, porque você tinha o Jobs e o Lester, porra, os dois caras fundaram a Pixar, dois baita gênios, e o próprio, é, isso tá no livro do Iger também, quando, quando ele vendeu, né, o Jobs, ele fala pro, pro Iger, fala, meu, quero ver como é que o Lester vai aceitar isso, porque ele sabia que ia ter um conflito, sim, puta, como é que o cara vai aceitar? aparentemente, parece que o cara entendeu, porque saíram outros filmes poderosos, como o que a gente acabou de citar agora, né, da gestão deles e já, já fazia parte da Disney, só que aí o cara é demitido, né, porque, assédio, porque o cara abraçava demais as pessoas, aí você fala, cara, o cara abraçava demais as pessoas, assim, aí tem um brasileiro, que eu não lembro o nome, que deu entrevista até num podcast recente, aí, que trabalhou na Pix, trabalhou quando ele falou, cara, isso foi a coisa mais ridícula que eu já vi, ele abraçava todo mundo, eu, ele me abraçava assim, ele falou, cara, o cara me abraçava, parecia que ele me conhecia há 20 anos, ele falou assim, mas não tinha nada de erótico, pelo contrário, o cara era um cara meio carente, sei lá, ele abraçava as pessoas, ele gostava de ficar, mandaram o cara embora, velho, aí ele fala, você tirou simplesmente, é tipo o cara mandar, sei lá, como se fosse a série, o cara pegou o Neymar e fala, mas o cara manda o cara embora, do time fala assim, cara, você mandou o melhor jogador, só por causa de uma coisa que falaram, você não tem nem prova, você não tem nada, cara, só porque o cara abraçava, então assim, aí o cara foi demitido, aí tá lá tentando de novo, com uma produtora nova e tal, mas você vê o quanto que a Pixar perdeu, porque é a mão desses caras que faltam, porque eu acho que esses caras têm uma visão, bicho, muito boa do negócio, os caras conhecem, o cara sabe o business, o DNA, a alma, é gênio, é igual o Disney, você fala, por que que leva o cara a ser tão genial assim, não sei, velho, tá no cara, tá nele, tá nele, o cara sabe, tem o lance do Zorro, olha que loucura isso, cara, quando eles foram fazer o Zorro, era PB, né, perdão, o Zorro não, era o David Crockett, que era a série e tal, porra, era preto e branco, e o Walt Disney, pediu pra gravar tudo, pediu pra gravar tudo a cores, e os caras, pô, mas não precisa, porque é preto, faz a cores, cara, e aí os caras fizeram os episódios e tal, pra TV preto e branco, e meteram a cores, quando eles estreou na TV, foi um puta sucesso, assim, um dos maiores sucessos da TV, na época da Disney, é o David Crockett, cara, quando foi um sucesso, o cara muito sábio, falou, agora vai pro cinema, colorido, bombou no cinema, meu, é cara, com diferencial, é igual no livro do Boni, lá da Globo, quando você pega, ele fala que o monitor dele, era monitor preto e branco, e já existiu colorido, e ele assistia tudo em preto e branco, e um dia, eu não lembro qual desses diretores, falou pra esse cara, você não cansa, por que você assiste tudo em preto e branco, porque 80% do Brasil assiste preto e branco, porra, tá ali, o cara não precisa ser tão gênio, o cara é apenas sagaz, ele fala, meu, de cada 10 televisões, tá todo mundo vendo, óbvio, oito, tá vendo em preto e branco, eu quero ver o que esse cara tá assistindo, os outros dois, tudo bem, se ficar bom no preto e branco, vai ficar pra eles também, agora, o outro eu quero saber, então assim, esses caras, é a visão, bicho, é sério, é muito ampla, é águia, então assim, não adianta, você pode trocar, pôr lá um fulano, outro, porra, igual você falou do George Lucas, igual aconteceu com Star Wars, o próprio George Lucas hoje, se ele tivesse condições, eu acho, eu comprava de volta só de bronca, porque assim, porra, acabaram com o universo do cara, bicho, acabaram, o cara deve estar falando, meu Deus, o que vocês fizeram com isso, cara, eu vi um, acho que foi o Rasta, do Brasil Paralelo, que fez agora um, um feed sobre a Disney, naquele Rasta News, ele fez um sobre a Disney, e ele fala exatamente do Star Wars, que ele mostra, os três primeiros, os três primeiros, que já não são mais primeiros, que são do meio, com os que se tornaram os primeiros, né, cara, é muito engraçado a narrativa, porque a história é a mesma, cara, é idêntico, assim, é a mesma história, ele fala assim, cara, os caras simplesmente contaram a mesma história, não mudaram em nada, só trocaram os personagens, em vez do Luke, é uma mina, né, em vez do Darth Vader, agora, a mina tinha super poderes, é, mas ele fez maluco isso, é isso que ele está desolando, os caras que tinham que treinar para a força, o tempão, ela já tinha, né, exato, o cara está tirando um sarro, né, de falar, um monte de história nisso, mas eu, no fundo, eu até gosto também, pelo menos deu um desfecho e tudo mais, são nove, né, nove, são nove, é, os primeiros é o 4, 5, 6, aí depois, virou coisa, é, eu vi, fez o 1, 2 e 3, depois fez o 7, 8 e 9, eu assisti, por exemplo, esses aí e tal, mas eu gosto mais, evidentemente, dos três, não tenho muita ligação, por isso, mas que na nossa época, quando eu assisti aquilo, você fala, pô, você está louco, os caras fizeram ali, você não... A gente está falando em Star Wars aqui, é 77, então você fala, bicho, é como quando você vê, por exemplo, que é um filme que eu sempre falo, que envelheceu mal, porque assim, para 68, cara, espetacular, hoje, eu já tentei rever, eu sou muito fã, eu também tenho esse livro, eu sou fã para cacete do público, que é muito grandioso, é muito bom, já os Star Wars, você pode ver de qualquer época, é, você vê de boa, é entretenimento, é só os desfechos, que acho que a galera tem uma crítica, que tem razão até, dos últimos filmes, ah, dos últimos, é o 789, 789, pensando em futuro, o que você gostaria de ver, qual, o que você gostaria de ver, para a Disney, nos próximos anos, companhia geral, filme, o que? Sim, uma instituição como um todo, o que você gostaria de, quais mudanças você gostaria de ver, para que passasse algo diferente, ou para que repetisse o que o Disney fez, eu acho que assim, eu acho que, não repetir, mas assim, o que eu, se eu pudesse, né, decidir, você ia falar, cara, eu esqueceria assim, de imediato, de imediato, cara, sequências e remakes, que coisa nova, tem muita, mas assim, tem muita, muita gente boa, muita gente boa, muita ideia boa, muita ideia boa, está faltando os caras, simplesmente, colocar gente séria, porque a gente sabe, cara, que fica uma bancada de menininho, formado na faculdade chique, que não sabe nada da vida, que é um playboy, que só fala asneira, e vai lá e fica ditando regra, falta você pegar a galera, que bota a mão na massa, e cria mesmo, e sabe, e falar, pô, um maluco desse, para ir lá e bater numa mesa dessa, e conversar com os caras, e mostrar ideia, ó, eu tenho uma ideia, por que a gente não faz um filme assim, assado, e testar, os caras não estão testando, então assim, tudo que vem, cara, é tudo requentado, bicho, é tudo requentado, e assim, chato, convenhamos, era necessário, um remake, live action, que também não é live action, né, porque não deixa de ser animação, mas do Rei Leão, cara, é necessário isso? Você coloca um escar, um puta leão, transformado, esbugalhado, que parece que foi atropelado, compara com o escar do desenho, para, né, velho? Mas foi sucesso de bilheteria, né? Fez, porque usou isso que eu estou te falando, tudo que eles lançarem, a princípio vai fazer, porque é requentado, então assim, tudo requentado, vamos pegar o sucesso, a pequena sereia, eu aposto que vai, pode não ser o sucesso que eles almejam, mas vai render, vai ser prejuízo. Mas é um tiro mais certinho. Não é, vai perder prejuízo, que eles pegam tudo, um negócio que é óbvio, falar, pô, isso vingou, vamos fazer, pô, isso vingou, e às vezes eles acertam. Se você pegar, por exemplo, a Cinderela que eles fizeram no live action, foi do cacete, foi muito bom, você fala, pô, acertaram. A própria, que eles fizeram da Cruella, foi legal, cara, eu achei até ousado para a Disney, que é um filme rock and roll para caramba. Porra, eu falei, meu, a Disney deixou esse filme? Porque assim, eu mesmo adorei, foi puta filmaço, não dá para acreditar que os caras deixaram passar um filme desse, porque está tudo tão engessado, tudo tão amarradinho, tudo tão cheio de regra, e regra, cara, então o cara, o mundo estranho, eu acho que é um exemplo, assim, eu falo sempre isso, se eu fosse dar aula de roteiro, como já dei, mas se eu fosse dar de novo aula, juro, a primeira lição de casa, eu ia passar para os caras o mundo estranho e falar, jamais façam isso, entendeu? Esse é o grande erro, por quê? A contra-referência. É, porque eles pegaram o quê? Cara, fizeram um combo, é isso aí, um combo de todas as lacrações possíveis, imagináveis, e aí acontece o quê? Se perde, você acaba não conseguindo aclarar em nada, porque fica tudo ruim, não é uma coisa de você falar, beleza, vamos fazer o primeiro filme com um personagem gay, sensacional, vamos, então o foco é esse, foco é esse, vamos embora, não, ó, o personagem tem que ser gay, mas em compensação, vai ter uma outra personagem, que ela é uma, sei lá, ela tem que ser, ela é uma mulher, mas ela é mais macho, pode ser até uma trans, ela é meio macho, aí depois nós vamos colocar um outro lá, cara, que ele é deficiente, o cachorro, ele tem que ser deficiente, ele só tem não sei o quê, os caras fizeram um combo, legal, aí pegaram tudo, o pai tem que ser extremamente delicado, entendeu, meio afeminado, a mãe, ela tem que ser negra, e ela tem que ser a dominadora, ela que manda na casa, ela que é a foda, beleza, os caras foram babusseiros vendo tudo aquilo, aí esqueceram do principal, e a história? Ih, tem que fazer história? Tem, história não sei não, cara, eu peguei só o que você deu aí dos personagens, e foi isso, jogar aquele bando de personagens, você assiste o filme e fala, meu Deus, cara, o namorado dele aparece, no comecinho, assim, não fala nada, aparece o pai, é seu namorado, é ele que você tá afim, é, tal, beleza, aí o cara some, aparece no final eles juntos, você fala assim, cara, qual o sentido? Se você quer fazer uma história que tem que ter um gay, porra, cria um arco naquele personagem, óbvio, porra, cara, vai acontecer alguma coisa, relações reais, reais, porque aí o cara que tá assistindo vai se sentir representado mesmo, o cara fala, porra, cara, gostei, meu, sou gay, achei, pô, fizeram um personagem maravilhoso, tal, não representa ninguém, é assim, é jogado, é isso que eu te falo, às vezes as pessoas não entendem, que é o inverso, ao invés deles estarem incluindo, eles estão jogando e desmerecendo o que essas pessoas são, porque você fala, você tá desmerecendo, que o cara jogou ali, você fala assim, tá, mas como eu senti desse personagem? Entendi. Ou como eles falam, ah, nossa, agora a Pequena Sereia, pela primeira vez, as crianças negras estão sendo representadas, desculpa, velho, primeira vez? E a Princesa e o Sapo, então, a Princesa Tiara, você esquece ela, não existe, o filme bombou, o filme foi um sucesso, até hoje você vai na Disney, tem filas pra tirar foto com ela, então assim, como assim, cara, vocês estão apagando, então assim, não existiu nada disso, e nós estamos reinventando a roda, é isso que os caras precisam entender, mas é difícil, porque é uma arrogância violenta, nunca vão entender, qualquer coisa que você fizer, qualquer crítica construtiva, que você não tá ofendendo ninguém, você não tá falando nada, vão te xingar, ah, olha lá, o cara fala, amigo, você tá louco, pelo contrário, eu tô dizendo que eu sou a favor, faz, mas faz uma história bacana, inclua um personagem, faz com profundidade, de verdade, não sei se vocês assistiram, mas no Buzz, até tem uma tentativa disso, e foi legal, pra mim, pode ter gente que não gostou, pode ter gente que não gostou, e eu respeito de boa, o cara não gostou, eu não me senti nem um pouco ofendido, porque eu não tenho nenhum preconceito com isso, e achei bacana, porque eles mostram a personagem, e assim, é como no Up, que conta aquela historinha do casal, até a morte dela, eles fizeram praticamente igual, então tem uma personagem, que ela tem a namorada dela, e tal, e aí, vai mostrando, até que ela morre, mas assim, cara, eu juro, é de uma sutileza, não tem nada, mesmo que o cara fale, ah, não, mas eu não gosto, porque tá influenciando, influenciando o que, cara? Quer dizer então, que uma criança, que é criada, por dois pais ou duas mães, não pode ver desenho mais, porque ela não consegue ver, ela fala assim, mas eu não posso então, só porque eu tenho dois pais, então, isso eu acho meio idiotice, quando eles levam o discurso pessoal, você fala, velho, pelo amor de Deus, tá os dois lados errados, tá quem tá lacrando errado, e você que tá falando besteira aí, quando você pega, tipo a Damares, naquele vídeo lá, que a Frozen, ninguém pode assistir, porque é lésbica, cara, eu juro, eu assisti várias vezes, eu queria entender até hoje, onde que essa mulher viu isso, eu juro, eu falo assim, cara, onde que essa mulher viu isso, assim, porque eu juro, eu assisti recente, eu assisti sábado de novo, eu falei assim, não tem uma passagem sequer, mas uma, mas eu falo assim, meu Deus do céu, cara, da onde que as pessoas tiram essas doideiras, tipo uma história linda, de amor de irmão, será que ela sacou que elas são irmãs, será que ela entendeu que elas nasceram do mesmo pai, será que ela entendeu que uma, uma se sacrificou, para o bem da outra, você fala assim, puta história linda, você fala, cara, puta história linda, da mensagem linda, reduzida, não, não assistam, porque é uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, e aí o do Buzz foi isso, só que você fala, cara, eu vi o nego reclamando, não, eu falei uma entrevista, o cara, eu falei, você tá afim, você gostou, porque você é progressista, eu falei, cara, não fica me adjetivando, eu gostei, porque não me incomodou em nada, e eu acho ridículo incomodar, a cena é bonita, de verdade, tá as duas ali, é um beijo super discreto, é um aniversário, então ela tá com um bolo de parabéns, a mulher entra, cara, é dois segundos, ela entra, canta um parabéns, ela dá um beijo, corta a cena, assim, rápido, quando corta a cena, ela já tá morta, tipo, ela morreu, porque é, aí o filme sim, não desanda, até aí o filme tava, você fala, tem uma influência pro cara, alguma parente, a filha dela vai, a neta ou filha vai trabalhar, porque é tipo o, Interestelar, né, então o Buzz não envelhece, né, então você fala, legal, vai vir a neta dela, e vai ver o Buzz igual, e vai trabalhar junto, puta, aí os malucos se perderam completamente, você fala, meu Deus, que filme ruim, velho, mas que filme bom, eu vou parar pra assistir, é, mas ó, te aconselho, já tô avisando, pode assistir, mas assim, cara, é, puta, é cansativo, bicho, juro, nossa senhora, cara, a gente tem uma pergunta aqui, que normalmente a gente faz, pode fazer, caminhando aqui já pro final, pô, espena, cara, faz uma live de 10 horas, e ainda você, que gosta de música, né, você falou que é música também, sim, qual uma música, que influenciou aí na sua vida, uma música que você leva pra sua vida, pra gente alimentar, aqui a nossa playlist do Spotify, que tenha, uma música que traga uma memória afetiva, que traga algo, putz, muitos, legal aí, pegou, é, bom, muitas, mas como a gente tá falando de Walt Disney, no livro, tem um, tem uma playlist, né, você passa ali, é, você passa um QR Code ali, passa um QR Code, tem uma, tem uma, logo nas primeiras páginas tem um, aliás, nós nem mostramos, olha que vexame, eu falei do livro do Iger, não mostrei o meu, que é mais bonito, aí, olha lá, quer ver, vai virando que tem uma, logo no comecinho, tem uma, esse desenho é do Daniel Ivanascas, ah, então, a capa, quem fez, foi o Speth, que é um baita desenhista, que hoje trabalha na revista Oeste, lá ele faz as, as charges, faz um monte de muros de coisa, aqui foi meu afiliadinho, ali foi o, é ele que desenhou esse aqui, ali foi o Luciano Cunha, tá, aquela primeira ali, ó, o Disney coisa, não, primeiro, na guarda da capa ali, ó, esse desenho, que fez o doutrinador, desenhista do doutrinador, tá ele, o Luciano Cunha que fez, aí depois tem, várias aqui, fotos, tá, esses desenhos aqui, todos eles de capítulos, foi o Cezinha, um baita desenhista também, fez todos os capítulos, e quer ver aí antes, a playlist é antes, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, opa, passou ali, ó, onde tem o gramofone, essa é uma playlist, cara, que eu criei, é bem interessante, porque ela é uma playlist, que ela vai exatamente, do nascimento do Disney, até 66, então assim, as grandes músicas, que estão envolvidas na história, do livro, na trama, clássicos Disney e tal, mas até 66, então assim, se você falar uma música, que sempre me remete a, boas, eu acho que é a, eu vou até falar a versão, eu gosto das duas versões, mas vou falar em português, que é muito boa, aquela Somente o Necessário, do Balu com Mogli, eu digo, necessário, somente o necessário, o extraordinário, é demais, isso é, isso é uma obra-prima, velho, então assim, acho que essa, já que é Disney, eu falei, tem várias músicas, mas já que é Disney, se fosse o ABC do rock, já é outro, porque é rock and roll, mas a Disney, vamos falar dessa, que eu acho, gosto das duas versões, Bear Necessities, que é a versão original, que é linda, que até tem uma versão do Lou Armstrong, que é sensacional, mas a versão dublada, eu acho muito bonitinha, cara, e você falou de que me remete a coisa, quando era criança, eu ouvia evidentemente só a dublada, então sempre ficou assim na mente, eu falei, puta que legal isso, né cara, somente o necessário, o extraordinário, ele é sempre demais, eu falei, cadê a Disney, com umas putas mensagens, eu não tenho cara, é tipo frase de ônibus, antigamente, é, pô cara, fale com motorista, somente o indispensável, aí vai ter o cara, que vai estar lendo, e vai falar, ah, mas essa música, ela é comunista, pode perceber, porque ele fala que o urso não trabalha, e ele só quer viver, as custas do coisa, aí o Disney não era anticomunista, vocês precisam chegar a um acordo, vocês não conseguem, eu não consigo entender, esse é o problema, se o cara tivesse vivo, para responder, ele ia ser completamente diferente, eu acho que se ele tivesse vivo, ele ia, literalmente assim, mandar essa galera, para aquele lugar, falar velho, não me interessa a sua opinião, é, ia ser isso, o Silvio Santos, não é só pegar o Silvio Santos, ele está, mano, cagando, porque essa galera, eu acho que é isso, porque mesmo com crítica, ele também não era, o Disney também não era um cara, muito ligado nisso não, viu cara, porque, sofreu também vários problemas de críticas, de filme, quando você lança um filme, é óbvio que a galera vai falar mal, vai falar, cara, o cara fazia aquilo, eu gosto, entendeu, vou fazer, se der certo, deu, se não der, eu acho que a melhor crítica, cara, é o público, né, quando o cara fala, pô, não sei o que, mas o Routon Tomérez está 70% da crítica, eu falei, cara, se você acredita em crítica, você é muito inocente, me desculpa, a crítica é paga, eu falei assim, você tem que acreditar na galera, vai no MDB, é, vai no MDB, onde eu sempre sigo, vê a nota, eu falo assim, ali é a galera que está assistindo, toda a crítica é paga para você? Cara, eu não posso afirmar isso, não seria irresponsável, mas que grande parte é, eu como jornalista, já trabalhei, não sei, cara, eu já trabalhei em vários jornais, e posso garantir que assim, eu sempre tive liberdade para escrever, graças a Deus, mas porque eu não recebia nada, eu era colaborador, eu conheço muitas pessoas, que trabalham comigo, cara, e que às vezes falavam de coisas, tinha que falar de coisas boas, assim, maravilhosas, que eles detestaram, cara, detestaram, eu vou dar um exemplo aqui, ele já não está entre nós, mas eu posso falar, eu fiz o Jô seis vezes, o programa do Jô, ele sempre me convidou muitas vezes, eu sou muito grato a isso, e uma vez estava eu, e no Jô era legal, porque não tinha diferença de camarim, era muito legal, você ficava sentado, eu fiquei com o Rodrigo Santoro, já fiquei com um monte de cara conhecido ali, batendo papo, e uma vez eu estava com o Ronaldo Jabor, que Deus o tenha, mas isso aconteceu, isso é real, aí a gente estava lá, e eu perguntei, foi quando estreou o primeiro Tropa de Elite, e eu perguntei para o Jabor, eu falei, pô, e aí esse filme você gostou? Cara, ele detonou assim, de verdade, ele falou muito mal, para mim, ele falou muito mal, não gostou, ele meteu o pau, ele falou mal, ele falou mal, mas falou mal de tudo, direção, não curtiu, tudo bem, eu gostava dos filmes dele, por incrível que pareça, eu sei que vou te amar, por exemplo, eu acho um puta filme, eu gosto, por mais que a galera não goste, e tinha uma simpatia pelo Jabor, e aí eu falei, legal, opinião dele, bacana, a gente conversando, na época eu tinha um programa de cinema, então por isso que eu perguntei, eu estava com a camisa do Woody Allen, então a gente bateu um papo, aí foi a hora da entrevista, cara, eu juro, o Jô fez a mesma pergunta, não está nada programado, é que o filme estava em alta, câmera ligada, aí o Jô falou, pô, eu adorei, o que você achou, cara, eu juro, velho, era outra pessoa, ele amou o filme, aí ele começou a falar, pô, que é sensacional, e eu pensei, eu falei, porra, o cara falou para mim, o filme é uma merda, igual quando eu, quando eu era jornalista, eu frequentava muitas cabines, na cabine você vê muito isso, cara, você está lá, aí você vê que o cara está ou conversando, ou não está nem prestando atenção, ou está detestando o filme, cara que sai, eu já vi jornalistas, não precisa citar nome, mas jornalista que eu conhecido, que saiu no meio da sessão, e aí você vê a crítica do cara, excelente, ele nem assistiu o filme, cara, como ele que escreveu o excelente, mas aí, pô, é só você fazer a conta, você fala, pô, que legal, os 10 minutos que ele assistiu, foi o seguinte, pô, que legal, os caras lançaram, sei lá, o Vingadores, não sei onde, convidaram o cara para ir lá em Los Angeles, mandaram, não sei o que, então assim, você tem que ser muito inocente, para acreditar que o cara, de alguma forma, ele não é influenciado a falar bem, é complicado, e eu não estou nem julgando, porque eu dei esse exemplo em uma coisa, e falo, se a Disney me convidar hoje, ó, você quer assistir a Pequena Sereia, lá no navio que a gente tem, você vai ficar lá, cinco dias, com tudo pago pela gente, eu quero que você faça uma crítica, cara, eu seria muito indelicado, de fazer uma crítica ruim, que eu falo, pô, os caras falam legal, você pode levantar os pontos positivos, pois é, eu posso até falar, olha, teve essa parte, mas no todo, é óbvio que eu vou dar nota seis, mesmo achando, é natural, quem fala que não faz isso, é mentiroso, entendeu, porque o cara vai, então eu prefiro não crer nessa crítica, eu prefiro acreditar. O próprio Oscar, agora parece que tem uma coisa, que antes eles faziam uns eventos, para convidados, e que isso influía, na hora da escolha, dos filmes que seriam escolhidos, para disputar. É, tem uma história, por exemplo. E que agora eles mudaram a regra, para evitar esse tipo de coisa. Mas continua, de outro caminho, tem uma história, eu sou muito fã do Woody Allen, muito, é o diretor que eu mais gosto, sou muito fã mesmo, tive até algumas experiências pessoais com ele, não muito boas, mas continuo gostando dele, para caramba. E aí, cara, como eu leio também, gosto muito de ler, caceio alguns livros sobre ele, então tem a autobiografia, que é óbvio que ele não fala disso, diga-se passagem, é excelente o livro, eu gosto muito, mas tem biografia sobre ele, inclusive do Eric Lacks, que é um cara que acompanha muito ele e tal, e aí, numa delas, não vou lembrar de qual autor, mas conto uma história dessa, que ele sempre dá aquela esnobada, ganhou o Oscar lá com o Andy Hall, não foi para receber o Oscar, só que os caras falam que, nos bastidores, não é bem assim, porque ele é cheio de mandar flores, mandar bilhetinho, convidar para assistir no cinema particular dele, na casa dele e tal, o cara, então assim, sempre é um jogo de cena, entendeu? Então, ah, eu não sou muito fã, eu não gosto, e pá, mas cara, vem aqui assistir na minha casa e tal, e aí você está, pô, imagina, o cara sentado ali, batendo papo com o Woody Allen, 10 minutos, porra, o cara vai falar, eu adorei esse filme, esse filme é maravilhoso, vou lá e vou fazer uma puta crítica, então assim, tem isso, tanto que mesmo ele fugindo do Oscar, pô, cara, foi indicado inúmeras vezes, e foi o cara que mais premiou mulheres na história, né? Por isso que quando os caras falavam que ele era machista, eu falei, pô, machista é o cara que premiou mais mulheres na história, assim, pode reparar, se você olhar todos os Oscars das obras do Woody Allen, para as atrizes, não tem nenhum diretor na história que deu tanto Oscar para a atriz como ele, então você fala, cara, um presente, né? E mesmo quando elas não ganham, são indicadas, já notou? Você pode olhar lá, você pega a filmografia, você fala, caralho, foi indicada, foi indicada, foi indicada, meu, as atrizes do cara sempre são indicadas, cara, para filme, então assim, então tem todo esse laço. Só o crítico que não se curva é o Reg Stadell, que vai lá, no Coldplay, que vai no Coldplay, não se vende, não se vende, ele vai lá e fala a mão na cara, mas depois acho que eles combinaram, depois eles foram jantar junto lá na churrascaria, aí acho que o Chris falou, valeu você ter feito a cara. Ele foi na churrascaria, que cara de pau, metendo o pau. Não, mas eu achei, sabe que eu achei uma falha, ele deve estar assistindo que ele gosta do programa de vocês, mas eu achei uma falha que ele deveria ter falado, porque o Chris Martin, ele faz muita propaganda daquela segunda sem carne, o dia sem carne, isso o Reg Stadell esqueceu de comentar, pô, como é que a festa foi numa churrascaria? Eu mandava isso lá, ela falou, então deixa eu te falar uma coisa, se você é contra essa história, pô, como é que você fez a festa numa churrascaria? Uma churrascaria ficou bem mal. Puta, é um negócio muito incoerente, eu vi, eu falei, pô, o Reg Stadell nasce ali e comeu bola, porque já que ele está falando, eu falei, podia mandar assinalar, tu falou, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você não é chegado em carne e tal, pô, porra é essa? Não é filosofia. É, nós vamos fazer a festa numa churrascaria, eu já mandava, de sacanagem, eu já levava pra ele um cartão de algum restaurante vegetariano, e falava, ó, tem esse restaurante, é super legal, marca o pessoal aí, vamos pra lá, todo mundo e tal, então tem isso, né? Ó, temos o crítico do crítico aqui, o crítico do... Pô, ou não, ou o Reg Stadell, inclusive divulga aí o ABC do Rock, aquele assim, tô de boa aqui, tô de boa aqui, mano, obrigado. Pô, eu que agradeço. Muito foda a história aí, pra três episódios, fácil daria pra fazer. Obrigado, foi legal mesmo, gostei também. Muito legal, parabéns aí, por toda a sua pesquisa, por tudo isso que você tá levando pra molecada mais nova, que nem tem acesso, nem sabe de onde vem, pra onde vai, massa, obrigado Ramon, obrigado. Deixa aí as suas redes sociais. Antes de mais nada, cara, parabéns de verdade, assim, parabéns pela condução, porque eu faço vários... Pô, é legal quando a galera tá escolada, então é bacana, cara, porque rende, faz umas perguntas legais, interessantes, o cara sabe, isso é maravilhoso, pra quem tá sendo entrevistado, falando, e pra quem tá assistindo, o cara fala, puta, que legal, tá coeso, o negócio ainda tá indo, o cara tá falando, o outro tá caminhando, pode ser legal. Bom, eu tenho o livro, tá à venda também na Livraria da Travessa, e se você quiser comprar direto na editora, que aí leva uma dedicatória do autor e tal, pra quem quiser, é na editorazelig.com.br, zelig, Z-E-L-I-G, não sei se você vai colocar o BG e tal, homenagem ao Woody Allen, óbvio, pra quem quiser seguir alguma coisa, o Instagram é o Lobo Underline Mochileiro, Lobo Mochileiro, que a gente fala de viagem, vai ficar pra um próximo papo, a gente falar de turismo, é que é legal. Pode crer que tem uns mini docs ali, que você tá fazendo. tá bem legal, tá correndo o mundo todo, tá correndo, tem umas histórias muito boas lá, inclusive pra quem gosta de cinema, visitei o Hotel do Iluminado, visitei Tombstone, tem umas áreas bem legais, aí que dá pra gente trocar uma ideia bacana aí. Massa. Lobo Underline Mochileiro. Galera, obrigado. Deixa o seu aí, Ramon. Então, vou falar da minha locadora, a gente tá lá com todo tipo de equipamento, câmeras de cinema. Aquelas câmeras quebradas que ainda tinham lá? Mas lá tudo é revisadinho, e o equipamento é novinho. Só top, né? Só equipamento top, case top, então, se vocês quiserem pegar um equipamento pra tentar fazer um filme, ou contar a sua história, por favor. Se você quiser fazer um documentário sobre o Walt Disney, lá em Marcelino, Ramon, aí ó, tamo junto, você já tem aí um apresentador, um roteirista, se embora. Pega lá o equipamento lá na nossa locadora. A vibe loca. Vibe loca, maravilha. Pode procurar aí no Instagram, que vocês vão achar o contato. E você, que ainda não segue, vai lá, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações, mande o seu comentário, que o Lobo vai responder, falou aqui que vai entrar lá no YouTube, depois responder pra vocês. Obrigado, até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!